As criancinhas pediram ajuda pra vocês numa casa, vocês foram até a casa ajudar as criancinhas, a casa meio que atacou vocês de volta. Vocês descobriram alguns segredos da casa e conseguiram sair de lá, isso na semana retrasada mesmo. Na semana passada vocês começaram então a explorar a vila de Barfi. Vocês foram até a taverna e até a loja, onde na taverna vocês encontraram Smark. Deixa eu abrir o handout dele aqui. Vocês encontraram Smark. A irmã dele foi mordida duas vezes por um vando e não poderia ser mordida. Então vocês conversaram com ele, fizeram umas propostas indecentes, pediram umas armas em troca, mas no fim das contas meio que decidiram ajudar ele. Smark então acompanhou vocês até onde vocês conhecem a Irina. Irina é a filha do prefeito da cidade e ela está fugindo de um vampiro. Smark deu a ideia de levar a Irina até a cidade de Valak, que é uma cidade próxima, pra ela ficar mais longe desse vampiro que atormenta essa região. Só que Irina antes de ir queria enterrar o corpo do pai. Que ele, o prefeito, estava morto na própria casa, que fica aqui embaixo no mapa. Estou pingando ali, não sei se está aparecendo. É, vocês estavam na casa do prefeito e ele estava morto lá. Ele tinha morrido nos últimos dias e ela falou que só iria sair da cidade depois de fazer o enterro do pai. Vocês então pegaram o caixão, o corpo do prefeito, e foram em direção à igreja. Na igreja encontraram o padre Donavik e ouviram alguns gritos do que parecia ser o filho dele. Ele contou pra vocês que o filho dele lutou em uma guerra contra a estrade, foi até o castelo e foi transformado num vampiro. No vampiro principal. E foi mandado de volta pra cá, né? Fugiu. Só que Donavik, como não sabia como lidar nem o que fazer, trancou o próprio filho embaixo da igreja. E lá ele continua trancado até o momento. Vocês então seguiram para o cemitério, onde fizeram o enterro, começaram o enterro do pai de Irina. Quando uma criatura montada num cavalo apareceu perante vocês. Era ele próprio, o vampiro Strad von Zarovic. Ele veio confrontar a Irina e falar que ela seria dele, que ela não tinha muito como fugir. E ele decidiu criar mortos-vivos, ressuscitando alguns cadáveres que se encontravam ali naquele cemitério. Ele ressuscitou também o pai de Irina e vocês tiveram uma luta contra eles. Bem feia. Ele também usou algumas magias de controle de mente. Deixou algumas pessoas confusas. E no fim das contas ele foi embora. Dando risada da situação. E deixou vocês ali. Vocês conseguiram acabar com os mortos-vivos. E finalizar o enterro do pai de Irina. Na saída, conversaram mais um pouco com o padre e decidiram então que iriam descer até o porão da igreja para dar um fim no sofrimento dele. E dar fim à vida do filho dele que estava lá, transformado em vampiro, preso no porão. Mas essa incursão deu um pouco errado. Uns desceram, uns não. Viram que ele era muito forte e estavam com recursos minimizados e decidiram fugir. Então, se trancaram de novo o porão após o filho do padre, Duru, ter dado uma mordida no nosso bar do tanque. E sugado um pouco da vitalidade dele. Então, vocês decidiram ir até a casa de Irina novamente e recuperar recursos. Então, vocês caminharam até no outro lado da cidade. Passaram uma noite de descanso lá. E pela manhã, o objetivo era voltar à igreja para finalizar o serviço com o padre, no caso. Tinha uma da fim do filho dele. No caminho, vocês também viram uma senhora com um carrinho, buscando uma criança numa casa e andando pela cidade. Mas nada muito fora do normal. E vocês também... Só lembrando, vocês também falaram com os donos da taverna no dia anterior. E eles comentaram com vocês para procurar por Madame Eva, no acampamento Vistane. Que ela pode dar o caminho e ajudar vocês nessa jornada de vocês. E... Então, nesse momento a gente se encontra em frente à igreja. Voltando da... É de manhã. Cedo, umas 8 horas da manhã. Vocês... A cidade de Barovia está nublada. Uma garoazinha constante. Não chega a ser uma chuva, mas uma garoazinha chata caindo. É... Não se vê sol. Dá variar. E vocês estão ali. Em frente à igreja foi onde a gente parou. E aí? O que vocês querem fazer? Eu ainda continuo dizendo que vai na merda isso. A gente devia só ir ajudar os caras que estão aqui. Não, mas o nosso amigo... É... Ele prometeu ao padre que iria ajudá-lo. Eu não prometi. Mas eu dei minha palavra. Ué. Não é a mesma coisa? Não. É a mesma coisa. Que interessante a índole do Paladino. Muito interessante. Vou me lembrar disso. Anotado. Bem, acho que não temos outra escolha. Dá vocês de mapa. Tem escolha. Mas vocês escolheram por isso. Já que estamos aqui. Dá vocês de mapa, então. Caramba, bugou tudo. Vai dar um loadzinho. Aqui carregou. Checa a visão antiga? Então. Não tem mais iluminação dinâmica? Não tem. Vixi, bugou muito o internet aqui. Menos suave, digamos assim. Para ficar tão... É isso aí. Vocês estão... De frente para a igreja. Irina e Smark estão com vocês. Porque a princípio vocês vão seguir viagem para... Após... Esse encontro. E Smark questiona, então. Vamos... Vamos, então... Acabar com o tormento do... Padre e... Seguir. Bem, ninguém merece... Sofrer... Se é o que meus amigos querem... Eu com certeza quero. Quem sabe... Nós achamos algo de interessante lá embaixo. Além de cheiro de morte. Eu só estou aqui porque eu não vou abandonar o Beirari. Ah, a gente agradece a ajuda e a gente realmente vai enfrentar eles. Mas eles não precisam se sentir obrigados a ajudar a gente, não. Não, eu vou ajudar, hein. Não vou deixar vocês morrerem sozinho. Se eles for morrer, eu vou... Não, eu disse isso para os NPCs. É, o Smark olha para vocês e... É... Eu me vejo... Eu tenho que ajudar vocês. Vocês estão me ajudando. Eu não posso simplesmente virar as costas e assistir de camarote. Eu estou aqui armado também. Eu tenho treinamento de combate e eu posso ajudar. Eu te agradeço. E eu... Eu vou seguir em frente para ver se... Eu vejo alguma coisa ali dentro. Cara, tu começa a entrar na... Na igreja e não vê nada. Tipo... Nada do padre. Nada do padre. Quando tu passa por aí... Tu consegue ter uma... Como eu desabilitar o fog dinâmico só para mim, tá? Consumindo todo o meu processador aqui. Perfeito. Aléu. Pela porta do quarto do... Que era para ser o quarto do padre. Tu consegue... No canto da parede... Está o corpo do padre. Caído. Cheio de sangue na parede respingado. E ele está... Caindo no chão... Com os olhos fechados. Assim... Meio como se tivesse sido arremessado para... Contra a parede. Tirado da cama. Eu faço um sinal de... Para o grupo. E eu digo... Provavelmente a criatura escapou do porão. Fiquem atentos. E se não for ela, a gente vai ter que ficar atento em dobro. Eu entro... Entro no quarto para ver o que você... Alô, alô, alô. Além disso... Cara, o porão está aberto. O cadeado do porão está estourado. Oi. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Estou me ouvindo. Cara, o fog dinâmico está travando o processador de um jeito absurdo. É que eu não consigo desabilitar só para uma pessoa. Eu tenho que eu tirar para todo mundo. Estranho, mano. Começou a tocar uma música eletrônica por algum motivo. O bairro está chegando, hein? Acho que o bairro está chegando. Não, não. Tem o tanque e não tem como, né? Vixe Maria. Ele fez play e ele puxou para o play. Não tem de batalha, não. E já lá vem rolar a iniciativa. Calabouço está todo, aberto. A tampa do calabouço está aberta. E aí a gente faz ideia de onde o cara está. Vocês não viram nada. Vocês só viram o corpo do padre, mas ninguém foi lá investigar o padre ainda. A igreja continua destruída do jeito que estava na noite anterior, na tarde anterior. E o mais próximo do padre é o rileiro. Eu venho para cima dele para ver se eu vejo alguma coisa... Eu tenho que reiniciar o jogo 20 aqui. O jogo 20 que está tudo preto para mim. Arrasta o teu personagem. É, só um pouco do personagem. Ah, voltou, voltou. Cara, a única coisa que tu consegue constatar é que ele está morto. Eu dei uma olhada aqui e ele, de fato, está morto. Você vê marcas do monstro por aí? De fato, eu não vejo. Cara, tu consegue ver ferimentos. Você tem ferimentos no pescoço, mas tu não consegue discernir o que é cada coisa. Porque... Cara, eu não estou conseguindo nem escutar vocês direito. Está cortando muito para mim. Está travando o Discord aqui. Por causa do fogo dinâmico. É pior, né? Que eu sou mais processador. Que eu tive que desativar a aceleração de hardware do Chrome para conseguir transmitir ele, tá ligado? Kavest, rola o teu teste de percepção? Percepção? Isso. É investigar o que você falou, não era? Pode ser dos dois. Cara, com 14 de percepção, tu consegue sacar. Foi claramente estourado de dentro para fora. Está com marcas de que foi estocado. O Smart. Para que próximo de vocês e olha e fala... A Barovia é cobra da gente, cobra de nós, todas as nossas escolhas. Provavelmente o Vampiro ficou mais forte com o sangue que ele sugou ontem. E conseguiu estourar os cadeados. Putz, pior, ele atacou o Bardo, né, mano? O Healer identificou as mordidas no Padre. Não, mas alguém pode ir lá junto com ele e dar uma olhada. Ah, tá. Eu vou lá olhar, então. Se o meu browser não travar. O que eu tenho que rodar mesmo é... Medicina. Medicina? Eu não vou conseguir ver nada. Conseguiu identificar alguma coisa? Cara, consegue. Ele claramente teve o sangue sugado até a morte. Alguma coisa atacou ele, mordeu o pescoço dele e sugou todo o sangue do corpo dele. Mestre, eu quero investigar essa região aqui, se eu vejo pegadas, rastros de sangue, barulhos, alguma coisa assim. Qual a região? Aqui mesmo. Você pode estar aqui perto dos bancos do altar aqui? Tá bom, rola uma investigação, então. Aqui. Mestre, eu quero tentar arrombar sua porta aqui. Tá bom, faz um teste de força. Ela tá trancada? Isso, Atlantics, na verdade. Ela tá aberta. Tá trancada ou aberta? Tu tentou arrombar? Tu falou que ia arrombar, nunca abri. É, eu não sabia se tava aberta o pessoal, então vamos lá. Cara, tu chuta a porta e arregaça com ela. Bora arregaçar essa porra tudo. Tá quebrado. Dentro desse quarto, vem uma cama, bem empoeirada. E o quarto tá bem sujo e empoeirado, como se não fosse usado a tempo. A mesa. Só isso? Só isso. Alguém deseja vir comigo e descer? Vai dar alguém que você está aqui embaixo. Você vai descer no calabouço? É, o Paladino não é melhor na frente? Todo mundo pedroso. Com certeza. Siga qual que era o caminho aqui por baixo, né? Eu vou logo atrás do Paladino. Vou logo atrás do Paladino. Eu vou na frente. Eu tenho um truque na manga que eu não usei. Vou usar hoje. Sobreviver. Paralisia. É. É a calma. É a calma. One hit, one kill, né? One hit, one kill contra você. É. Relervo primeiro. Sou o segundo. Kavesh. Kavesh segundo e Alien terceiro. Cara, vocês descem para a parte do porão. Eu não consigo ouvir certinho ou realmente eu não consigo ver ninguém? Não consegue ver ninguém. Faz furo. Tá. Eu tenho visão noturna. Sim, mesmo com a visão noturna. Cara, vocês não estão... Bom, eu vou descer um pouco na frente. Eu vou seguir na frente. Vocês vão até o meio da sala. Dão um olhar. E não tem ninguém. Vamos voltar. Pode ser perigoso deixar o pessoal sozinho lá embaixo. Não quer rolar uma investigação aqui? Eu posso castar uma bonfire aí pra gente ver melhor. Não, ele tem visão noturna. O que você está procurando especificamente? Eu estou procurando a criatura. Eu não cheguei a ver ela em nenhum momento nenhum durante o último combate. Então eu não sei a menor ideia de como é que ela é. Eu vi, eu vi. Eu posso descrever pra vocês. O Bárbaro também viu. O que a gente está procurando então? Como é que ela é? Ele é um homem de estatura média com grandes cabelos e roupas velhas. Eu procuro algum pedaço de roupa ou alguma coisa que ele pode deixar de ouvir. Tá, então tu rola um survival porque tu está procurando por... É bem investigar isso. Rola survival porque tu está procurando por traços, marcas, pegadas. Cara, não encontra nada. Beleza. Bom. Só não encontrei nada. Nada que seja interessante pra nós. Eu acho que realmente melhor a gente voltar. Beleza. Eu vou voltar então e dar uma olhada lá fora. Talvez ele esteja no cemitério. Nossa, o mapa inteiro foi claro pra mim. Eu liberei pra destravar o... Vocês já andaram por tudo? É que eu não estou conseguindo ver nada, cara. Destravou agora, mas vai melhorar. Eu desabilitei o da Endemic Lighting pra todo mundo. Aí, valeu, valeu, valeu. Cuidado. Deve estar escondido ali. Não prefiram passar a secreta. Eu não vi a adquitetar ainda. Melhorou? Nossa, 100%. Eu não consegui escutar vocês, cara. Travava o Discord. O Endemic Lighting é... Sofri. A qualidade do Twitch melhorou pra caralho também. Ah, que ele vai adaptando daí, né? Ele parou de processar a iluminação, né? É. Bom, eu... Vamos então em direção ao cemitério. A saída única que tem aqui é pro que era a frente, né? É, pela frente e pra trás ali, né? Tem uma portinha aqui, ó. Tem? Não, não tem. É, tem que andar caminhando mesmo. Tudo bem. Eu vou na frente aqui, então. E eu vou com cuidado aqui, dando uma olhada ao redor pra ver se eu vejo alguma coisa. Olha pelo lado mesmo. Cara, eu vou saindo, mas eu vou ficar perto de vocês. Eu vou atrás do... A gente vai separar em dois grupos. Olha um survival aí. Survival? Não, vocês... Vocês já foram pro... Duas pessoas podem rolar survival. Pra procurar os rastros. Eu posso tentar? Pode. Os dois primeiros aqui. Alguém tem... Quem tem... Alguém tem skill, o ponto... É... Vantagem survival, pelo menos? Ah, mas eu acho que o Gora que conseguiu. Eu tenho. O Gora que com o seu faro aguçado e sua altura... Eita porra. ...sa rachestatura... Ele é baixo, ele viu o desperto. Ele tá mais próximo do chão, ele conseguiu ver os rastros. Gora, tu consegue ver um... Aham. Tu consegue ver um rastro de sangue? Como se ele tivesse pisado no sangue do padre e saído. Esses rastros saem de dentro da igreja pela porta da frente... E seguem em direção ao cemitério na parte de trás. Eu olho assim, Paulo. Ele realmente está no cemitério. Olha os passos de sangue dele. Estão tudo por aqui. Parece que ele pisou no sangue do padre. Droga, eu não vi. Droga, eu sou sério. Bom, então vamos se juntar e vamos seguir meio junto, porque... O Bárbaro, ele é um cara muito rápido. Vamos lá. Tá pronto, vai rapidão, velocidade do som. Não, é, eu ia perguntar agora, né? Quanto a distância que a gente anda é pra gente poder ir pro cemitério? Não, é, eu vou considerar que vocês foram seguindo os rastros, né? Porque vocês conseguiram achar... Esses rastros levam em direção ao cemitério, mas eles não entram no cemitério. Eles passam, eles circundam o cemitério e vão em direção à floresta. Aparentemente, ele fugiu pra floresta. A floresta é a parte de cima aqui, é onde fica o cemitério. É pra cá ou é pra cá, eu não sei. É pra parte norte do mapa. Só temos um pequeno problema. A floresta é toda com Dynamic Light. Então... Você consegue fazer aquele esquema de... Então eu... Então eu acabei com a campanha do mestre. Não, dá certo, vamos dar um jeito. Dynamic Light, ó... Enquanto esse beirarim tá lá olhando, mas o que tá acontecendo aqui? É, tem que trazer o beirarim e trazer a... O Enxieta lá, se não der. A... Irina. Irina, isso. A Enxieta, meu Deus do céu. Tranchi. Juntar a galera aqui. Parece que o Thief tem um problema de memória. Né? Só um pouquinho, tô organizando vocês aqui. Isso, vocês gostam de me dar trabalho. Ah, o lendário Paint Brush. Confirma pra mim se tá tudo preto. Tá tudo preto. Yes, sir, tudo preto. Yes. Tudo... Negri. Negri igual à noite. Negri igual à noite. Confirma pra mim se vocês tão vendo um quadradinho. Sim, senhor. Quadrado. Sim. Então, como a gente tá sem o Dynamic Light, eu vou ter que ir liberando o make na mão, então... Não vai ser perfeito. Já vamos adiantando aqui. Not problem. Not problem. Eu vou pedir pra vocês rolar uma iniciativa, pra gente manter a ordem só dessa... Ah, não. Ai, meu Deus. Here we go. Eu não preciso enrolar. Você quer um ou você quer zero? Você quer um ou você quer zero? Eu tô aqui antes de rolar, não esqueçam. Pra... Adicionar na... Sim. Eu adiciono na... Eu adiciono na... Eu adiciono na mão. Token. Token. Eu acho que ainda assim não vai adiantar muito, mas... Eu não sei... Eu não sei. Eu vou ter um ou... Eliar Soras, Laufer Tanah e K-Mouse, valeu ai galera. É, depois de você ainda o healer, vi. Ah, mas não há diferença. D4, D2, D1, é tudo igual pra mim já. Nossa, mas o soldado tá ruim hoje, mano, nós 13, 11, 12, 4. Então, relaxa que os NPC foi curados, eles começam na frente. Se ativa a D2. Ó, o Barna atrasada chegou. A Irina é a primeira em agir, e ela vai ficar, ela vai se posicionar aqui atrás de vocês. Ela ainda tá meio receiosa, meio com medo, então ela vai se posicionar mais atrás. É, Andrith, você é o primeiro do Steam, e aí? Eu vou me entufuiar no meio dessas árvores aqui pra ficar escondido. Entufuiar. Fazer o teste de fortividade, mestre? Pode fazer. Não quer usar aquela regrinha lá não, Archer? Stealth? Qual que era? Aquela que a pessoa só rola Stealth no momento que ela tem a chance de ser detectada. E aquele vampiro spawn ali, ó? Não, por enquanto não. Eu tenho que decidir melhor como fazer seis certinhos pra mudar agora em cima do... Eu vi aquele vampiro. É, na diagonal também, né? Isso. Então, aqui eu lembro que o token tá meio que desalinhado. É verdade. É que eles são livres. Não entendi. Tá sem... Porque a grid desse mapa já era no mapa. Não é, entendi. Eu não botei por cima. Tá mirando de revelar as áreas aqui. Cara, então avança um pouquinho mais aqui. Continua pela floresta, não encontra ninguém ainda. Vai fazer mais alguma coisa? Eu quero usar o survival pra ver pra onde ele está indo. Tá bom, pode rolar. Cara, tu não consegue achar rastro nenhum dele. Malditas folhas! É que choveu recentemente, né? Eu paro. Sempre chove recentemente, né, Barovia? Viu? Falem. Eu vou me mover. Até ao lado do Kavesh. Beleza. Vou só ficar preparado aqui. Tem como eu preparar um spell caso alguém apareça? Tem? Qual que vai ser o gatilho? Caso alguém aparecer, você vai castar uma... Eu vou castar um Scorching Ray. Mas gastei o bot, né? Se você não gastar, gaste o bot. É, se você não gastar, gaste o bot. Então eu vou preparar um Fire Boat. Então... Parece que o Bárbaro manja mais de feiticeiro do que o próprio feiticeiro. Ele botou isso, né? Bárbaro não é um Orc. Então é um Fire Boat, então. Você andou estudando, então... Beleza. Bárbaro não é Orc. Bárbaro não é um Halt. Gourach. Eu. Você tem os rastros que tossaram até aqui. E aí? Eu vou vir aqui com o Kavesh. Ai meu Deus do céu. Isso, fica atrás. E fora procurar mais rastros, né? Vai lá, procurei. Vamos lá. Nossa. Nossa, cara, tu calaram a mim. Olha aqui. Toda aquela experiência caída no chão serviu pra algo. Serviu. Serviu pra mim analisar melhor do chão. Cara, tu consegue ver um caminho que passa... Eu vou. Uma trilha que passa... Por essas árvores. Vai na frente, vai na frente. E tem um pouquinho mais de visão. Percebe que tem alguns galhos quebrados, dá uma olhadinha nesses... Eu olho assim e falo... Galera, tem galhos quebrados por aqui. Parece que ele foi pra essa direção. Tu não consegue se mover mais, que já gastou todo o teu... Só vou arrumar certinho aqui e deixar ali. Eleve, sim. Eu? Eu ando até aqui. Ele tá aí, Armando. Armando, ele tá online no Discord. Se ele tá aí, não sei. Ele tá aqui, Armando. Armando, que bardo calado, cara. O bardo que não fala. Rola a iniciativa também. Pra gente adicionar aqui na... Aí, achei onde que eu... Que eu aperto pra falar. É uma novidade grande, né? Eu tava aqui procurando, não achava. Eu tô assistindo uma campanha que o bardo não fala. É mó legal. Pra aprender. Libros. Mudo? É, as falas dele são inaudíveis. É um bardo inclusivo, cara. Ele conversa por língua de sinais, então? Quase. Tá, vai fazer mais alguma coisa? Nossa, cara, que ele tô no início. Gastei a sorte. Eu volto com a noturno de todo mundo acabar. Vai ser o Smark. Ele vai se mover até junto de vocês. Ele tá segurando... Ele guardou esse... Tá junto com vocês, pronto pra atirar. Ele vai preparar uma ação pra atirar quase alguém... Alguma coisa ataca. Nossa, o bardo tanque aí. Qual vai ser a sua... Ah, o bardo não pode se mover e deixar a menina ali atrás, sozinha, né? Eu vou... Ela é a próxima aqui, já, né? É, ela é a próxima. Eu vou meio que... Eu vou ficar aqui nesse meio e sempre à frente dela, conforme ela for vindo, eu vou indo junto, eu não avanço sem que ela venha junto. Entende? Tá. Fica a próxima. E prestando... Já que tem bastante gente que sabe andar na floresta, eu nem tanto eu vou, mas prestando atenção nos sons. Se não vem ninguém de trás, nas árvores... Olha uma percepção. Ai, meu Deus. Deixa eu ligar a música de novo, que acho que acabou. O que é esse? Cara, tu não consegue perceber nenhum som diferente além do som de floresta. O que você escuta é só, tipo, as árvores meio que mexendo, o vento, essa garoa com uns tambores no fundo, assim. É a música fúnebre das árvores. É a música fúnebre, mas nada mais que isso. As árvores tão all. É a Irina, ela vai se mover, se aproximando de vocês. Deixa eu ver se ela tem... Valeu, I love pandas. OFC. Não, ela só tem uma rapeira. Ela tá com a rapeira na mão, também. Ela vem próximo do irmão dela ali, e fica ali posicionada. Ah, eu posso me mover, tipo, depois dela? Até pra... Que é o que eu quero me fazer. Pode ser. Pode, porque tu pulou antes o turno e não... Beleza. Ainda bem que o nosso inimigo não caça Fireball, né? Quem disse? Olha a ideia pro... É, Andrish, tá escondido atrás da árvore. Bem, eu vou continuar seguindo o rastro meio escondido. E eu vou andar até essa próxima árvore. Certo, não precisa rolar outro stealth. Vou acabar, de repente, a gente tá gravando. Beleza. Tu aqui, ó. Cara, tu não consegue ver através da árvore, tá? Tá. Conseguem ver que aqui tem um caminho. E eu saco minha rapeira também, tá? Certo. Eu vejo todo mundo sacando a arma, né? Então eu puxo minha arma também. Antes tarde do que nunca. Quem tem cu tem medo, né? Ah, eu procurei, não achei nada. Por que eu vou pegar a arma? É, eu ando próximo ao nosso turno. E eu vou um pouco mais abaixo pra poder ver atrás do Ezra no meio da árvore. Conseguem ter mais essa visão aqui. Liberar mais um pouquinho. Beleza. Tu consegue ver o rastro que o Gorak apontou lá de trás. Ele segue pelo meio das árvores. Eu me agachei bem igual a ele. Vai lá, rola um survival. Então, você vai continuar seguindo o rastro? Pode ser. Então, rola mais um survival. Esse rastro, ele quer até o final? Ou é bom ficar sempre rolando pra... Então, ele já tá até um ponto. Se existem... Até onde tu consegue ver, tu tá no rastro já, na verdade. Então, daí não... Eu já deixei marcado. Vocês vão ver quando ele vai acabar. Ok. Rola o survival, assim? Não, não adianta rolar, porque ele já tá com o rastro da... Ah, então. O Gorak já indicou o caminho. Beleza. Eu vou sacar minhas mãos também, né? Já que eu não tenho armas. Eu vou ficar com elas apontadas pra frente, assim. Tá andando igual uma múmia? Isso. Isso. E eu vou... Eu vou me mover aqui atrás do Barbaro. E eu passo o meu turno. E eu passo o meu turno. Caraca, o Jô de Sanda, caraca. Você aperta Q e ele vai marcando, assim. E depois ele faz a animação pra vocês. Tem uma musiquinha aqui, ó. Tem uma moeda pro seu feiticeiro ou ele vai queimar tudo. Ele vai queimar tudo. Eu saco minhas armas e bora lá, né? E aí, cara, daí tu consegue ver mais um pouco, então. Tu consegue ver aqui na frente. E tu consegue ver também aonde vocês perdem o rastro dele. Eu vou olhar e falar. Ah, o rastro dele acaba ali na frente. Quer dizer, o rastro que tu tava seguindo até agora, né? Aí agora dá mais um survival ali na frente pra... Continuar procurando o rastro dele, no caso. É... É isso, Gorak. É isso. Tu ainda pode se mover mais, se quiser. Você não vai fazer o survival? Então eu vou dar um dash pra trás, antes de voltar pra ele. Vou dar um dash pra trás. Ah, eu podia dar um dash. Ele falou tudo. Beleza. Ele olhou, viu que não tinha nada e correu de volta. Se clicar no token e arrastar e for apertando o Q, ele vai marcando. Arrastar e apertando o Q? Como que isso funciona? Clica no token. Ah. Daí, deixa eu só... Aí aperta o Q, segura o Q, né? E onde for clicando com o botão esquerdo do mouse, ele vai... Fazer os caminhos. Pera, o quê? Pra mim não funciona não, cara. É, clica no token pra mover, né? Aí... Ah. Aqui, no teclado, uma vez. Setinha. Clica pra mover, arrasta pra mover, depois aperta aqui. Hum, apertei. Não funciona. É, você deixa o seu carinha flutuando e você aperta aqui nos pontos que você quer ir. E a hora que você solta, ele vai se mover. Mas, tipo, não parece animação pra você, tá ligado? Pra você, só se eu teleporta. Ah, não vou precisar, não vou andar, irmão. Ah, é, o Guarac tá dando voltas aí em você. Guarac tá vigiando. Pera aí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Andei até aqui, que eu vejo. Caraca. Caraca. O Ork aprendeu comigo. Percebe que aqui, esse setor se separa em dois caminhos. Consegue ver por trás dali agora. Mas o rastro vocês meio que perdem aqui, o que vocês tinham antes. Você pode gastar tua action pra procurar survival pro mais rastro. Ah, com certeza. Vamos lá. Hum... Então, eu tenho que discutir sobre o dado que eu tô rolando. Não é D4, tá? É D20. E, cara, tu não encontra mais nada. Tem menos um de survival. Você tirou... Ah, é menos um de survival, é tipo, menos 12. Você tirou 4. Eu sei. Infelizmente, tu não encontra mais rastro nenhum aí. Smark tá lá atrás. Ele vai avançar também. Até do lado de vocês. Vai dar dash. Não, não vai dar dash. Eu ainda tô triste com o fato de que o Padre morreu, cara. Eu tô me sentindo muito culpado. Ah, não. O Padre... Ou era o Padre, ou era o Bardo. Será que o Padre podia entrar pra Party, mano? É como o Smark falou, né? Na Barovia, todas as escolhas têm um preço. Caraca. Vocês escolheram o Padre? O Padre era o Bardo, hein? É. O Padre era. Não, escolheram entrar lá e dar sangue pro Vampiro. Exato. Ó, o Vampiro lá e matou o Padre. Berarim, tua vez. O Vampiro matou o Padre. Vocês conseguiram constatar isso lá antes? É que o Bardo dormiu até mais tarde. Hoje ele não... A gente chegou atrasado. É verdade. Eu tô... Eu tô encontrando a menina, então. Ela antes, né? Tá. Tu vai deixar a tua ação pra seguir ela, então. Eu vou... Consularar que tu vai se mover junto com ela. Ela vai ser a próxima. Ela tá com a rapeira na mão. Vai se mover até aqui junto com o irmão também. Então tu pode vir até ali perto também. Porque eu vim aqui assim. Fico mais aberto. Mais próximo da árvore. Mais próximo do perigo. Eu falo pra ele. Ele não tá por aí. Seu burro. Cor de rastro. Eldritch. Tá. Feito quadrado. Tá. Eu consigo me mover entre esse mato aqui da árvore? Não pelo meio. Não no quadrado do meio. Não. Assim seria mais ou menos. Sim. Consegue. Tá. Então eu vou vir aqui. Aqui. Eu vim até aqui, ó. Eu consigo fazer um teste de sobrevivência pra ver se encontrou alguma coisa aqui? Consegue. Então. Irei tentar. É. Deixa esse negócio de sobrevivência com o Flavio. Um rastro. Ah, descobri. Usou o termo certo, né? Tentou, né? É. Tentei. Pode tentar. Tentativa é livre. Eu não sei o tamanho das pedras aqui, né? São grandes o suficiente pra eu estar escondido ou não? Não. Tá. Mas eu considero que você está tentando se esconder ainda a gente é parede. Então se for alguma coisa que vier do... Contrário? Daqui, assim? É. Tipo, aqui é superior, né? A área superior, essa parte aqui. Mas essa parte aqui não. Eu amo aqui, o agacho, o cheiro igual o anão fez. Essa tática de abaixar tá funcionando, né? Tá funcionando. Cara, tu consegue ver o... O rastro dele, segue pra essa área aqui. É o poder do roleplayer, irmão. É o poder do agachamento. É mais eficiente se você atingir zero de vida, né? Só o poder do... Ah, cliquei errado. Deixa eu refazer o... Se você tiver pelo menos duas vezes zero de vida... A survival aumenta pra caramba. É o dobro de proficiência em survival. É igual a Sky, né? Você vai apanhando, a skill aumenta. Isso. Ah, mas daí tá... Que bom que tá balanceado, né? Senão daqui a pouco... O nosso healer... Cara, é o... É o bárbaro... Classe inteiro, ele tá fazendo pular. Tá vendo? Tu consegue ver aqui? Essa área... Essa área aqui da frente... Ela é meio que um morro. Ela começa a subir. Essa área aqui. E essa área aqui de baixo, ela continua no... Na altura que vocês estavam. Aí eu aviso a galera, ó... É aqui por cima! Eu encontrei um rastro dele. Allen. Eu. Tá. Posso mover tudo isso? Ou é só 30? 30 feets, mas pode dar dash e mover 60 feets aí, né? Não quero. Too much. Tá. Eu vou parar aqui, então. Beleza. E vou deixar um Firebolt preparado aí, né? Que a gente sabe como é que funciona o rolê. Show. Gorak. Eu. Vamos lá. E aí, alemão. Valeu pelo follow, bro. Foi mal aí. Eu não prestei atenção. Vim até aqui, né? Eu vejo... Eu vi o... O Ork cheirando. Bora cheirar também o chão. Cara, dessa posição ele já te mostrou o rastro. Tu só consegue encontrar o mesmo rastro. É, tu tá marcado já. Então... Eu vou lá mais pra cá, então. O que é mais pra frente? Eu acho que é o máximo que eu consigo ir. Pensa que o Bárbaro te descreveu tão bem o rastro que você imagina um traço verde, assim, no meio da floresta. Pra você saber. É, ele meio que mostra a partir de onde tá o caminho. Ele aponta assim, daí tu olha e dá um... Já consegue ter mais um ponto. Ele tirou o dezoito aqui mesmo. É isso que o Gorak vai fazer a mocação? Foi, foi. Releve, e aí? Tá. Eu vou até aqui. Hello, muitas áreas. Cara, tu vai seguindo o rastro que o... O Gorak te falou? Gorak? O Kavesh? O Kavesh te falou, ele leva até... Até essa cantinha aqui, que eu liberei demais, na verdade. Atrás da... Arthur, perguntaram aqui, onde que você conseguiu o mapa? Da internet da vida aí. Google. Ele não é parte do pacote? Foi que eu tinha comprado um pacote da campanha? Não, esse mapa não. Esse mapa eu peguei separado, porque... Isso que aconteceu não tá na história. Ah, então a gente abriu já a história pra todos espiá-la aqui, quem vai jogar. Na verdade, você... Não, a deles vai ser... Eles salvaram o padre. É, eles não chegaram no padre ainda. Eles podem salvar o padre, né? Mudar o caderninho. Eles ainda tem uma chance de salvar uma vida. Bom, eu vou usar o dash, e daí eu vou andar três assuntos pra checar o que tá rolando aqui. Na minha opinião, o padre já tá a salvação, e a gente nem mexer se for um filho. Véu... Too much. A gente não ia saber, na verdade. E a gente não interrompava, ele se... Cara, tu consegue ver? O rastro que ele tinha, chega até na beirada do morro. Isso aqui na frente é um barranco que ele... Um barranco íngreme que ele... Aparentemente pulou ou subiu, porque vocês não vêem mais nada aí. Eu grito pro pessoal. Não tem nada aqui. Eu não sei. O rastro termina num ponto onde eu... Não indico onde a criatura pode ter ido. Ela pode ter subido ou não? Não entendi. Como é que era mesmo? Ele pode ter subido. Parece que ele subiu, porque ele é uma área meio... De morro, assim, né? De barranco. Mas eu consigo ver o que tem em cima do morro ou não? Porque aqui no mapa não dá pra ter muita certeza. Cara, tu consegue olhar por cima, assim, é um morro de uns dois metros. Mas tu não consegue ver nada. Tipo assim, não consegue ver nada que te chama atenção. É só um morro. Faz sentido alguma coisa pulada aí de baixo ali pra cima ou escalar, mas não tem marca nenhuma de escalada. Você subiu e pulou. Bom, eu digo pra eles, né? Do morro. E acho que ainda tem mais três movimentos meus ainda, pra poder voltar. Se é o dash, pode ser que tem. Então eu volto pra cá. Beleza. Smart que tá ali atrás, vai se aproximar. Vai vir aqui junto com vocês, tá com a coisa. Beirarim vai acompanhar a Irina de novo ou vai fazer mais alguma coisa? Continua acompanhando. Tá. Ela vai... Vai vir pra cá também, na frente do... Do abre. Ah, me atrapalhou aí. Vou ficar aqui. Tá. É, Andrish. Tua vez. Eu dou uma olhada, eu vou ficar meio cuidando dessa área aqui, assim, ó. Certo. Embaixo. Tá. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tá. Deixa eu ver. Eu vou vir até essa árvore aqui, ó. Tá. Tá. Eu posso rolar a percepção, por se eu vejo alguma coisa diferente nessa redondeza aqui? Tu quer ouvir alguma coisa e perceber ou tu quer procurar por rastro? Não, eu quero perceber mesmo. Tá, então rola a percepção. Não vou rolar rastro, não. Cadê, cadê, cadê? Os dois é zero de bônus mesmo? Nossa senhora. Outro dois, cara. Não percebe nada. O devolve meldada, cara. Dois, dois seguidos, cara. Kavesh. Tua vez. Você percebeu se dá pra subir por ali? Cara, eu não sei se dá pra subir. É uns dois metros pra três de parede de pedra, assim. Qualquer um poderia subir ou não? Dá pra subir, mas não vai ser uma coisa simples e fácil. Será que não compensa a gente procurar um caminho alternativo em volta? Tentar contornar o morro? Poderia ser. Querem dar ver pro baixo? Eu vou tentar primeiro uma... Eu não sei. Não dá pra perceber se, indo pro baixo, ele encontra o morro, né? De onde vocês estão nesse momento, não. Só que tu consegue... Só que tu tá liberado aí, não. Arthur, você tá usando alguma feature do Premium, do Whole20? No momento, não. Mas aquela outra que a gente tava usando antes era... É, eu acho que só a visão dinâmica é... Isso. Essa de liberar na mão aqui é free. Mas se quiser streamar e jogar, tem um PC melhor do que o cara aí, ó. É, eu tive que desabilitar uma opção no Chrome aí, cara. Não consigo streamar e usar a visão dinâmica. Trava todo o meu PC. Porque ele tá calculando tudo na CPU, né? É. Ainda quando a gente tenta alguma outra coisa. Tá. Eu aceito a ideia do... Da Ellie. Feiticeiro. Se foder, Kavashi. Eu vou por baixo pra tentar uma alternativa. Certo. E aí eu tento ver se eu consigo encontrar algum outro rastro por aqui. Vai que ele escondeu o rastro dele. Tá. Rola uma investigação. Lembra de cheirar o chão. Não é Survivor, mas... É, Survivor, desculpa. Survivor, Survivor. Pô, agora eu fiquei triste. Acabei de ver que o... O Feiticeiro tem mais armadura que ele. E ele usa uma toga, cara. Vé, deixa eu dar uma boa olhada aí. Cara, tu não encontra rastro nenhum nessa área. Só que... Pra ti faz sentido. Porque se ele foi pra aquele lado e subiu em algum lugar... Ele deve ter sido mais na frente, não passado por aí. Beleza. Pelo teu conhecimento de caça, Bárbara. Ellen. Ellen. Até o mestre me respeita, cara. Meu Deus do céu. Tá. Ale, o Senhor do Fogo. Agora melhorou. Tá, eu vou roubar e vou ficar aqui no meio desses quadrados. Pronto. E vou deixar um Firebolt preparado aí. Ficar de alerta. Beleza. Não vou pra frente, não. Que os caras vão me explodir. Gorak? Eu quero ver esse rastro dele. Tipo, se é velho, se é novo. Que hora da noite que ele passou aí? Pra ver se ele tá muito longe ou perto. Cara, tu rolou 22 antes do seu survival. Cara, o rastro é recente. Tipo assim. Foi essa noite. Tu não sabe dizer que... Não fazem minutos. Mas, cara. Foi há pouco tempo. Não é... Então tá, obrigado. Vocês estão pela manhã, então aconteceu essa noite isso aí. Então, vamos avançar aqui. Líder, eu tô com a minha arma, né? Se alguém pular em mim das árvores ali em cima, bola... Pode dar um... Ah, ele já rolou aí. Pode dar uma percepção, Gorak. Eu deixo preparado, mas tá bom. Ou tu quer preparar uma ação, pode preparar também. Não tem problema. Não, percepção. Vamos na percepção. Certo, mano. 20. Gorak, tu escuta barulhos. Mais ou menos da onde? 20, dessa área de baixo aqui. Ok. É barulhos de alguma coisa se movendo nas árvores. Galera, tem alguma coisa se movendo nas árvores lá na frente? Rilero. É somente o passarinho. Eu escuto o que o Gorak falou e eu dou um dash pra chegar lá. Dou. É, tem que proteger, né? Você sabe que um hit desmaia, né? É, claro. Olha... Agora sim, hein? Agora o cara aprendeu a usar a movimentação, irmão. Depois de uma segunda logia, chegou a cara. Agora é quadradinho por quadradinho. É outro nível de... Liberar um pouquinho mais aqui. E eu ainda tô treinando. E lembra, tu consegue olhar aí de baixo? Porque esse caminho meio que meda com o caminho lá de cima que vocês viram. Parece que tem uma descida ali na frente, mas nada... Porque essa área aqui é uma área de descida. Galera, se possível, deixa eu e o Kaveshi ir na frente. Pode ser que realmente a criatura esteja por aqui. Agora que eu quero usar meus truques... O Mark vai se mover daqui... Eu falei, é tua tanque na frente, e bardo. Beirarinho. Tô aqui! Ele não vai dar um dash, não? Tô louco! Não vai dar um dash aqui na frente minha? Você era mais especial no vídeo passado. Calma, tô segurando. Cara, porque vocês escutam. De novo, um berro. Comida! Eu estou faminto! Faz anos que eu não me alimentar. Um grito muito alto vindo da floresta. Vindo das árvores, parece. Não dá pra saber exatamente de onde veio, porque... Você coou de um jeito dentro desse... E é isso. Deixa eu só verificar um negócio aqui na minha ficha, antes de... É que eu acho que lá não é uma ação bônus, né? Deixa eu ver. Eu não sei o que tu... Não, não, não. Esquece, é uma ação normal. Galera, eu acho que a bruxa do 71 está nessa floresta. Satanás! É você, Satanás! Eu não entendi a referência. É o do Cheio. Tá, eu vou continuar seguindo entre as árvores aqui. Tá bom. Ele é realmente o Edris que é na Braga. Ele gosta de ficar nas árvores. Ele só não quebra portas. Eu olho pro Kavesh e pergunto. Kavesh, você quer... Ir na frente? Posso ir, não tem problema. Eu acho. Eu acho. Você começa a duvidar, né? Tem a crise ali, né? Meus 14 de assino tão bom. Ah, 35 de vida. Totalmente respeitável. Dá pra correr, né? Dá pra correr. Minha vez? Ô, Arthur. Vai. É, Kavesh. Oi, pode falar. O padre lá, o Donavich, ele tinha falado o nome do filho dele? Do Doru? Sim, é Doru. Ele tinha falado quando ele contou a história pra vocês. Tá, tá, beleza. Esparei e eu preparo um ataque. E apareceu alguma coisa. Tá. E termina o turno. Cara, na hora que tu para aí, tu escuta alguma coisa se mexendo nas árvores. E do meio das árvores, com uma ação preparada, de pular na primeira criatura que aparecesse ali, ele vem. Sai ele mesmo, o Tiririca. Ah, achei que ele tava mais longe. O Bicho corre na sua direção e ele usa Tocir em você. Tocir. Consegue ter uma visão mais aqui. Cara, ele pula de uma... Ele, literalmente, ele dá um pulo. Tu percebe que ele vem, ele salta de algum lugar no meio do... E cai em cima de ti com as duas mãos. Deixa eu só abrir a ficha dele aqui. Ai. Faz um teste de força. Dá uma cadeirada nele. Porra. O Bicho é forte, gente. Ele pula em cima de ti como se fosse... Como se fosse te derrubar. A intenção dele era te derrubar no chão e te prender no chão. Mas tu consegue se manter firme. Eu acho que ele poderia ter derrubado o cara de volta. Não foi natural, não foi natural. Não, tem ataque até preparado, velho. É, agora tu pode usar o teu ataque. Tem ataque preparado. Pode atacar. Nossa! Eita porra! Toma aí! Enquanto ele caia, eu só vim cortando ele do meio assim. Cara, foi exatamente isso, cara. Na hora que ele saltou pra te acertar, tu já tava com o ataque pronto, só vem levantando o machado e passando no meio dele. E foi isso aí. Ah, Len, é teu turno. Tu tem range e... Ah, deixa eu só checar aqui. É que virou o turno, tu não tem mais atuação preparada, então... É teu turno agora. Como virou um... Eu acho que eu nem vou me mexer, deixa eu só achar, ó. Tem range. Tá, eu vou castar um Scorching Ray nele e queimar o bicho. Tá bom. Eu não lembro, eu realmente rodo três dados pros três raios. Roda três ataques, sim. Beleza, tá. É de quanto distância? Dá pra acertar daí? É 120 pés de distância. É menos... Nossa! Nossa senhora! Cara, mas errou. O 22 só acerta. Seis de dano. E os outros dois raios pegam o lateral. Percebe que ele é bem magro e bem ágil. Os seus ataques. Ahn... Tá, eu não vou usar por enquanto, beleza. Ah, Corack? Peraí, ah, eu esqueci de alguma coisa. Eu não tenho um bagulho aqui. Quando eu dou um ataque crítico, eu dou um D6 a mais. Eu não tenho um D6 a mais. Não. Ou pode rolar o D6 que a gente adiciona aqui dentro. Não é no rage? Claro, critical hit. Não. Não, é... É de orc, eu acho. Rent less. Só não damage critical hit. Mas eu não sei quanto. Tu aumenta... Tu joga um dado a mais da tua arma. É, mais um D12. Ah, mano. Só o do dano? Só o D12 é seco daí. Porque a soma já tá no... Mas é um hit a mais... É um dano a mais ou é um hit mesmo? É um dado a mais o dano. É um D12. Um dado de dano a mais. Então se a arma dá um D12 é um D12... Falou um dado direto no chat. É, só rola um D12. Barra o roll, um D12. Não é aquele mais 5 lá que já tá na rolagem dele? Não, o mais 5 é o bônus. É. Não, que foi um D12 mais 3 e aí tem mais 5 lá também, que foi outro... O mais 5 foi do crítico e ele tem mais um D12 seco daí. Caralho. Não disse assim, não. É barra roll. Barra roll, D12. D12, tudo junto. Aham. Ok. Foi não. Barra roll, espaço, um D12. Um D12. Cara, pra que ele precisa de mago mesmo? Cara. Muito dano. Muito dano. Como? Percebe, entretanto, Kavesh, que os teus danos físicos parecem não ser tão efetivos contra a pele resistente dele, tá? Ok. Vai lá, Goraque, tua vez agora, desculpa. Beleza, vamos lá. Eu vou vir até aqui, né? E vou gastar a minha espada espiritual aqui. Tá. Consegui atacar com ela nesse trono ainda? Consegue. Bora atacar com ela também. Caraca, tamanho do bagulho. Ela parece um machado só. A gente tem que arrumar o torre. Eu esqueci disso. É uma âncora espiritual. É, começa com uma âncora agora. Vem de solução cê traz. Eita. Parece que não tem problema. É uma espada de pirata. É uma espada de pirata. Tem um machadinho aí não? Melhor? Machado? Tem. Machado. Tudo. Exigente. É arma espiritual, mas eu falo espada porque eu tenho irritado. O machado anão aqui. Machado anão. Perfeito. Olha que coisa linda. Cara, beleza? Pode rolar o ataque dela. Já rolei ali. Cara, 11 não acerta. 11 não acerta. Passa do lado dele e não acerta. Não tenho mais nenhuma. Relerve. Eu me aproximo dele. Tá. Com a minha ação bônus, eu uso o Vowl's of Amity. Vou mandar aqui. Eu digo pra ele, nós vamos vingar o padre. Beleza. Tem vantagem de ataque contra ele até ele morrer. Aí eu rolo o meu ataque. Ah, isso aqui. Dá a taunt nele, por favor. 11. Cara, acerta. Não deu muito dano, tá? Mas acertou. Eu tô pensando em usar um smite nele. Deixa eu ter smite onde que tá. Eu acho que eu deixei na tua ficha como embaixo das armas. Ô, mestre, uma dúvida. Oi, pode falar. Ele é considerado morto-vivo? Sim. Ah. Pelos teus roms antigos de e-mail, que smite ruim. Não, é que senão eu ia gastar uma magia aqui. Kavest, eu baixei da tua vida. Foi mal. Não, eu tô vindo. Então, né? Eu acho que eu vou te usar o meu D4 aqui. Deu dano. Foi bem... Foi... Foi eficiente. Troca esse D4 aí, cara. Eu vou trocar. Vou trocar. Pode deixar. Todos os dados que o Paladino tá perdendo tendo tudo pro Bárbaro, velho. É o smark. Ele vai se mover até aqui. E vai atacar. Vamos matar ele antes de ele me atacar. 10, ele erra também. Passa na lateral dele. Ele tem um crossbow grande que ele tava... Nem era um heavy crossbow, nem era um... É, agora é. Berarinho. Sua vez. Ah, eu vou mandar um dissonante, um whispers. Nele. Vai lá. O que que ele tem que rolar? Lá, 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 lá. Make a whiz on saving throw. Don't saving throw. 10. Não passou. Pode rolar o dano. 3 DCs de dano psíquico. Agora vi vantagem no Bard, hein? É a primeira luta que ele participa? Em 5 sessões? Não, a segunda, a segunda. Ah, então... Tá louco, cara. Eu emprestei meu dano pra ir pro time inteiro. Eu também, pelo jeito. E eu quero que o som que ele ouve seja a voz do pai dele, do padre, falando... Falando... O que você está fazendo, meu filho? Pare! Quando tu fala isso, que tu... Ele abaixa, bota a mão na cabeça e começa a gritar... Pai, eu tenho fome! Me ajude! Com uma voz... Horrível. E ele olha pra ti. Ainda bem que eu tô longe. Não tanto, eu acho. Ele é um ampiro. Ele vai se mover? É o Bardotanque, né, irmão? Ele vai sair do alcance pra gente dar ataques por cidade? Vai, só que ele vai sair do alcance dando... Pounce. E o Pounce não gera... É... Ataque de oportunidade. Cara, você vê que ele se abaixa na frente de vocês, encolhe as pernas e, cara, dá um salto. Enorme. Pra frente do Beirarim. Beirarim, teste de força. Era pra ele fugir de mim, não pra ele me atacar. Meu Deus do céu, velho. Eu boto a mão na cabeça e falo, ufa! É o Bardotanque. É o Bardotanque. O Bardotanque. O Bardotanque. Acho que ele gostou do sangue do Bardot. É, verdade, hein? E a segunda mordida? Cara, o Beste dando um milhão de dano nele ali. É a segunda mordida? Ó o Bardot Maromba, ó o Bardot Maromba, irmão. Cara, tu consegue se manter... Tu consegue se manter de pé. Ele cai pra te acertar, mas ele não te acerta. Percebe que ele te empurra, tu consegue se manter de pé. E essa foi a ação dele. É a vez da Irina, ela tava ali do lado. Ela se assusta, mas... Ela vai tacar. A gente dois acerta. Vocês veem que a rapira dela passa nele e dá dano. Eldritch, tua vez. Eldritch. Eu tava falando no mudo. Desculpa. É, eu saco o meu short bow. Beleza. E vou... Daqui eu tô escondido ainda? Dele? Sim. Você tá na parte alta ou na parte baixa? Tá na parte alta. Tá na parte alta. Então sem vantagem, não tem? Tá caído contra as boas? Tem. Foi, Tur. Mas essa não foi minha ação do turno passado, agora que ia ser o outro? Não, o turno virou em você. Você é o primeiro do turno, todos os turnos. Primeiro da iniciativa. Tá, então eu vou atacar ele com o meu short bow. Cara, sete acerta. É, 21 acerta. Tá, eu tenho mais... Pode rolar o sneak ataque. Dois dez seis de sneak ataque. Cara, tuas duas... Tua flecha pega em certeiro, num ponto que ele não tava esperando dele. E dá dano. Eu posso usar meu bônus action pra continuar escondido? Pode. Pode ir em cima, tem arma. Tá. Kavest, tua vez. Cara, tu percebeu que ele tava na tua frente? Tentou te derrubar, não conseguiu. Aí ele recebe um ataque de longe, ele se abaixa e dá um salto. Lá pro outro lado. Beleza. A gente tá morrindo? Tá montado? Tristinho? Alô? Alô. Que beijo. Ellen. Mário. Ah, velho. Ai, eu, eu. Deixa eu ver. Calculando. Tá pouquinho. Alguém até aqui? É, deixa eu perguntar uma coisa. Como que funciona o foco dele, pra quem ele vai atacar? Cara, depende. Depende de quem tá chamando a atenção dele, com quem que tá chamando a atenção dele, como. Tu pode gastar uma ação, mas tu tentar, pra chamar a atenção dele, pra dar um, pra dar um, pra rolar alguma coisa pra tentar fazer ele se acertar. Ou tu pode só atacar também. Entendi. Ahn. Eu tô vendo se ele tá muito machucado ou não? Tá, ele tá machucado, mas tu consegue perceber que as armas de vocês não tão dando tanto dano quanto deveria. Certo. Então, eu entro em raid. Beleza. E eu dou um ataque descuidado. Beleza. 22 pega. Desce dano. Cara, tá certa. De novo, tu percebe que não, cara, o dano não é tão eficiente quanto poderia ser. Certo. Allen. Tá, se eu me mover, eu tomo um ataque de oportunidade, né? Sim. A não ser tu ganhar a situação pra dar desengage. Vixi, como é que funciona isso? Ah, eu não posso ser atacado, hein? Tu não pode atacar. Tu vai ter uma situação pra se afastar dele ali. Com cuidado o suficiente pra não tomar dano. Caraca. Vamos, mago. Meus ataques não tão funcionando muito bem. É, irmão, o bagulho vai ser louco, hein? Vamos ver o feiticeiro morrer, então. Cara. Putz. O mestre deu defesa contra o físico pra ele. Ele não quer que a gente mate rápido. É, mas aí o bardo chama o cara pro meu lado, né? Faz sentido. É o cheiro do sangue. Acontece. É o cheiro do ódio. Pra galera que não viu ele, né? Tem uma... Ah, vou deixar aqui no cantinho. Tá, eu... Não, nem ferrando, cara. Eu vou dar desengage. Vou ficar aqui não, vai dar ruim, vai dar ruim. Eu grito medroso. É melhor um mago perdendo um turno do que um mago desmaiado. Eu tenho que rolar alguma coisa? Ou só a percoação mesmo? Não, desengage não precisa rolar, é só sair. Eu posso andar a mesma distância? Foi? Eu posso andar quanto de distância? Teu movimento. É. 30 feet. Você não tem nenhum ataque de bonus action? Alguma coisa assim? É, bonus action pode sair. Acho que não. De spell não. Só... Eu só posso reagir só com spell. O Fabiano, eu também acho. Tá. Mano, eu posso, tipo, vir pra cá, sem problema? Ou se eu passar perto dele, eu posso tomar um ataque? Pra cá onde? Beleza. Beleza. Agora que tua vez. Eu consigo mover o meu machado lá, né? Consegue, mas ele se move 20 feet só, né? 20 feet? É, então... Vamos dar uma olhada. 20 feet só até aqui. É, ele não consegue chegar no... É. Posso mover ele como bonus action? Pode. Então tá. Bonus action eu vou mover ele até... Onde deu, né? Vamos atacar o bichão daqui. Não, ele não. Ele não tem bonus action, desculpa. Ah, tá. A tua bonus action vai mover ele, no caso. Mover e atacar ele. Ah. Então, vamos sozinho até... Você consegue atacar ainda com ele. É, sozinho, na verdade. É, sozinho eu consigo. Só tô vendo a mulher no lugar pra mim não ser... Pra mim não ficar, tipo, muito na linha de frente. Vamos até aqui assim atacar ele. Beleza, pode atacar. Tem um espaço aqui ainda, tá? Vamos lá. Ah, sim. Cara, 17 pega. E tu dá dano nele. Tu percebe que não é tão efetivo quanto poderia ser. Poxa, caraca. Você bloqueia o único lugar que eu tinha. Ali é lugar, ó. Aqui é lugar, não é? Aqui, ó. Eu não chego aí. O lugar máximo, eu acho que era ali. Não, pera, deixa eu ver. 3, 4, 5, 6... Ah, não, dá pra chegar ali mesmo, pera. Corre, sobe em cima da pedra e tudo em cima dele. O Divine Smite. Eu vou até aqui. Chega na voadora. Como bônus action, eu vou usar... Cadê? Divine Favor. Pra encantar a minha arma. Ah. E eu vou atacar. 15. Cara, 15 não, pega. Cadê a oração? Cadê a oração? Ele desvia muito, passa muito raspando. Tu percebe que a tua arma encantada passa queimando a pele dele? Ô, Arthur, faltou mexer o machado pra cá. Pô, desculpa. Eu esqueci que... Eu vou botar ele pra te poder mexer. Aí... Mais alguma coisa, Healer? A bônus foi... Valeu, Fabiano e Amando, pelo falso. Cara, o Smark vai atacar de novo com o crossbow. Quatro e o crossbow dele emperra. Beirarim, na tua frente. Tu vê que ele tá... Ele pulou pra te acertar. Não conseguiu. Tu conseguiu se manter em pé. Hoje não me... Não me pegará as criaturas, viu? E... Dou um... Floreteada nele. Rola, tá aqui. Corajoso. Rola, floreteada. Dou um Blade Flourish. Três mordidas e transforma, Fico. Cuidado. Tô usando a... A de não. Por causa da que... Esse vampiro não é o vampiro... Que transforma. Não sei o nome direito. Mas aí não é. Rola mais um D6. Bem, o Eldritch não sabe disso. Não. A gente sabe disso. Cara, tô certa. Pode rolar o dano. Ô, Arthur. O D6 é adicionado ao damage? Ô, Arthur. Tem que pôr mais um D6 também. Aqui, lá. Oi, pode falar. A gente sabe que... Não, ele tá tá. Ele... Ele... Não é do tipo que transforma. Certo. Não, vocês sabem. Esse não é do tipo que transforma. Porque ele é um spawn. Ele não é um vampiro real. Cara, tô certa a ele. E dá o dano. É a vez dele. Aí esse 4 também soma na minha CA. Ele vai virar pra ti, Kavest. Que foi o que mais deu o dano nele. E vai te atacar com 2 ataques. Primeiro com garras. Com vantagem. 21. Toma 6 de dano. Pode reduzir. E ele vai tentar te morder. Também com vantagem. 20. Toma mais 4. E 9 de necrótico. Eu não sei se tem resistência necrótico. Por causa do Guru lá. Da capa de rua. Ele não tinha ou não? Não. Não é resistência necrótica. É resistência paralisia. Ah, tá. Eu acho que tem resistência... Eu não sei como é que funciona o Totem. Ah, o meu? É. Resistência a tudo, menos que cíclico. Tá, então tu toma metade de todo o dano. Dá 19. Toma... 9. Tem arredondado pra baixo. 9? Isso. E a Irina. Ela vai atacar ele também. De novo. Crítico. Ah lá? Ela tem um ódio dos vampiros. Cara, ele tá tomando dano. Vocês percebem que ele começa a se machucar. Mas ao mesmo tempo que ele se machuca, vocês percebem ele se curando. As feridas deles fecham algumas. Ele tá resistindo e tá se recuperando. Eldritch, tua vez. Bem, eu vou dar saravada de flechas nele. Vite acerta. Beleza. Vou rolar o... O Sneak Attack. Seis com sete. É isso? Treze. Isso. Beleza. Cara, tu percebe que tu acertou bem acertado nele. E também vou usar bônus action pra continuar escondido. Na hora que tu ataca ele, e tu se esconde, tu percebe ele procurando quem que acertou ele. Ele vai gastar uma legendary action dele. E vai dar um pulo. Porra, legendary action. Como ele não te viu, ele vai atacar o Allen. Ele vai dar mais um pulo pra cá. Ah, ele faz um teste de força. Ele andou até ali? Ele pulou de novo. Caraca, ele não anda. Ele não anda, ele pulou. Ele tem umas vantagens pra poder se mover. Ai, meu Deus do céu, mano. Eu tô começando a achar que ele não é vampiro, que ele é um Allen. Ele ia ter ido pra mais longe, né? Vou rodar. Espera aí. Ele pula muito longe. Ele pula pick and fix. Ele ia alcançar. Cara, ele é o Chris. Tá ligado? Nossa. Allen, infelizmente, tu cai. Ele cai em cima de ti. Tu tá prone. E ele vai dar um ataque de mordida. Ah, caraca. Eu não tenho nenhum spell de... Toma 12 pontos de dano. Morreu, morreu. E é a vez do Kavesh. Cara, vocês viram. Ele procurou quem deu a flechada nele. Não encontrou que o Edick tava bem escondido. E deu salto pra cima do Allen. O Allen, usa aquele spell de Bravilha Jiu-Jitsu. Eu vou até o lado dele. Ninguém tem tout aí não, gente. Pelo amor de Deus. Eu tenho. Deixa eu chegar lá. Cuidado. Olha, se ele... Se ele não fosse morto vivo, eu ia gastar minha magia de comando não. Crítico no descuidado. Nossa, vocês estão dando muito dano, cara. Ele vai morrer desse jeito. 6. Essa é a intenção. 1, 2. 15. Nossa. Oi, errei. Nada certo, né? Não, ali. Só que eu esqueci o D. O 4. É 2 vezes? Não, o primeiro eu coloquei 12. Ele distribuiu 12. Quase enganei, hein? Cara, tu percebe que ele apreende sinais de estar bem machucado. Ok. Mesmo ele tomando dano, não tomando dano cheio e... E meio que se curando, sabe? Se regenerando. Tu percebe que ele está bem machucado. Certo. Só isso, Terminator. Beleza. Alan, talvez. Cara, ele pulou em cima de ti, tu está caído. Ele não está grapple em ti, tá? Ele não está preso nele, mas... Eu tenho que gastar minha ação para me levantar e aí... Tem que gastar metade do teu movimento para se levantar. E se eu me mover daqui, ele pode estar ataque de oportunidade, daí? Não der desengage, sim. Jesus, abençoado. Cara, pode der desengage. Confia no paladino. Hã? Pode ou não pode? Pode der desengage. Eu vou dar um jeito. Segura, na mão de Deus. Fechou, cara. Então, eu só vou vazar aqui. Eu tenho 30 de movimento, né? Não. Ou não, só metade. Porque tu vai ter que gastar metade para se levantar. Mesmo dando desengage. Mesmo dando desengage. Caraca. Tá. Eu volto para onde eu estava mesmo. Beleza. Gorak. Ele está no range da tua arma. É, ele está no range. Pode atacar com ela. Como bônus action, tu ataca com ela. Como action, você pode realar o feiticeiro também, né? Exatamente isso que eu ia fazer, meu cara. É, com bônus action ele ataca. Bônus action, bora atacar com a arma. Por que não? Muito legal. E ele está meio que caído, não é? Ele está meio que sentado. Ele olhou para baixo. Cara, ele está levemente abaixado. Então, eu consigo tentar acertar o pescoço dele? Consegue. Consegue tentar acertar onde quiser. As dificuldades de um anão, né? O cara está meio abaixado para ver se eu alcanço o alcanço dele. Dou pé nele. Eu faço um montinho para ele subir. Dá pézinho para ele, bárbaro. É a arma espiritual, cara. É a arma espiritual, gente. Pode enrolar o ataque. Eu quero cortar a cabeça do vagabundo. Nossa. Caramba. É dane. É arma mágica, né? Não sei como funciona contra ele. Cara, eu estou acerta. Essa arma, para todos os efeitos, tem dano mágico. Tu percebe que é a tua arma realmente. E eu vou curar o Allen. Mas não é suficiente para cortar a cabeça dele fora. Não, mas eu vou curar o Allen. Ele se move em cima da hora, assim, passa no peito dele. Vira assim. Mas dá um corte bem profundo nele. Vou tocar no Allen e curar ele. Só uma curinha, rapaz. Nove de cura. Allen, seis de vida é reduzido a tua vida máxima. É necrótico, né? É necrótico, então... Sempre vai ficar com menos seis, de qualquer jeito. Acho que deve estar... Só cura seis, então... Ô, mestre, se eu tiver certo nas próximas duas partidas, nas próximas duas soldadas, ele... A arma some, né? Não, acho que é um minuto. É seis soldadas. É um minuto. Seis? É, então... Deve estar quase desaparecendo. Fechou, agora aqui? Fechou, fechou. Relerve, sua vez. Depois dá para adicionar nos turnos lá, esse tipo de spell, dá para colocar lá, que eles somos sozinhos. Eu me aproximo dessa direção aqui, e eu queria saber, se eu gastar o meu Inspiration para atacar, eu rodo três dados de acerto? Não. Máximo é vantagem. Máximo é dois dados. Máximo é dois dados. Máximo é dois dados. Máximo é dois dados. Então é o que é. Dezessete pega. Mais o dado de Radiance. Mais o D4. Ah, tem que falar manualmente, né? Consegue montar na ficha e colocar um negocinho. E daí eu dou um Deviled Rage ainda. Uh, vai lá. Nossa. Nossa. Deviled Smite é considerado mágico? É considerado mágico, é considerado Radiance. Cara, como é que tu quer matar ele? Boa. Cara, eu fico com a espada na cara dele. É uma lança? A espada não, foi mal. A lança. E ela entra imbuída com aquela energia sagrada, que descarrega nele, sobeu os olhos dele. Da boca dele sai um raio de luz. Ele começa a atrever, berrar, e se desfaz em pó. Eu olho pro corpo dele e falo, eu fiz a maior parte. Eu desço escorregando um montinho aqui, ó. Ele fala, nada que uma boa mira não ajude. E eu vou checar o corpo dele pra ver se... Ah, ele virou pó, né? Não tem corpo. Cara, só pó. Tô olhando pra ali. Pó. Eu olho pro Eldritch e... Cara, eu só vi as flechas. Eu não sabia nem de onde tava vindo. Mandou bem. Pra tua sorte, ele também não sabia. Pra tua sorte, cara. Bem, eu sei me esconder, mas... A machadada do anão, e essa espadada, e os golpes do orc, salvaram o dia. Menos uma... A espadada, por ser um dano adiante, ele brilha. Eu dei dano, tá? Ele brilha. Eu olho assim e falo, você sabe se esconder, mas você não sabe abrir porta. Cara, eu tinha que gastar ali. Se o cara pulasse, não é além de novo. É um mago a menos. Ia ser sacanagem, cara. Acho que eu deixei tudo preto aí, né? Deixou. Deixou. Vou liberar o mapa pra vocês. Se quiser até divulgar, é Patreon barra Neutrop... Desculpa, Neutrop o quê? Neutrop o party. Manda o link pra gente botar aqui no chat. Eu não tenho. É, eu não tenho. É que esses mapas são as versões... Eu acho que eu consigo o... Ah, tá ali. Tá bem embaixo aqui do mapa. Que é o mapa que eu peguei pra gente adicionar, porque não tava esperando. Eu vou pegar o link aí que eu mando pra galera. Que isso iria acontecer. Cara, isso aí, vocês estão aí? Eu venho aqui do lado dessa caçada, e deu certo. Vejo... Ficou a poeira do... Do Doru só? Só a poeira. Eu bato a mão no ombro do Hilurve. Olho pra ele e falo... Hilurve. O sol de Barovia. Temor dos vampiros. Um bom título, não? Eu me contento só de fazer um trabalho bem feito. Mas valeu. Eu vejo o virar em... Também o modesto. Elogiando o laço. Faça assim, ó. Vocês veem o... O Smark também olhando e... Comenta... Que bom que conseguimos pegá-lo. Deixamos a cidade mais segura. Eu... Fico mais tranquilo. Não sei se vocês querem fazer alguma coisa, mas eu queria saber o motivo que ele veio pra cá. Provavelmente deve ter alguma coisa por aqui. Vocês não querem dar investigada? O Alan só tá triste, só. Eu acho que ele só veio pra cá pra se esconder. Eu acho que ele tava atrás de preso. Não gostar nada de dar uma olhada. Fala uma... Duas pessoas rolam uma investigação. Eu vou rolar. Eu quero ver as cinzas do Doru. Um pouco. Beleza. Eu quero usar minha Inspiration pra rolar a investigação. Tá bom. Vou tirar da minha ficha. A maior marca da coelha. Aí, crítica. Eu ia zoar, mas é cruz. Cara, tu dá uma boa olhada na região aí. Tu não percebe nada de... De valioso nessa área. O Smark vem falar contigo. Ele olha contigo, faz essa investigação e ele... Acredito que ele só tava... Fugindo. Ou procurando comida e caçando. Ele veio pro lugar mais provável que ele conseguiu ver e não... Que foi fugir aqui pra floresta de Barov. Não gostava nada de olhar. Vai que tivesse mais alguém por aqui. Eu chego pro Smark e falo... Jovem. Existe algum caminho pra aqui? Pra gente ir até as... Até a Madame Eva? Dos Stanis? Precisamos seguir a estrada. Voltar pra cidade e seguir a estrada lá. No caminho que já havíamos planejado. Então, acho que é o melhor a fazer. Você carrega ainda alguma daquelas ervas para ajudar o mago? Eu vi que ele tomou a mordida daquele monstro. Não. As últimas que tínhamos usamos em vocês no último descanso. Você sabe como consegui-las? Você sabe se por aqui existem delas? As ervas não são necessárias. As ervas são só um placebo para o que acontece. Bom, um descanso deve resolver. A noite passada... Eu não lembro quem foi arranhado. Mas um levou a erva, o outro não. Os dois foram curados. Então a erva não foi errada. Olhei de cara pra ele. Tipo, passei aquele negócio fedido à toa. Pensei. Olha aí. Esse gábaro tem muito conhecimento em ervas. Sua pele está ótima, um bárbaro. Não, não. Eu não falei. Eu só pensei. Fiquei olhando de cara. É um bárbaro muito culto mesmo. Deve ser muito inteligente. E vocês começam a arrumar de volta. Arthur, uma dúvida. Não sobrou nada do vampiro aqui. Só pó. Só o pó que o Armando pegou. Não teve drop, mano. Não teve drop. Quem é Armando? Só o pó que o Ananjo pegou. Só o pó que o Beirarim pegou. Só o pó que o Ananjo cheirou. O Bardo pegou pra cheirar demais tarde. Na igreja vocês tem o corpo do padre. Caído ali ainda. Não sei se vocês vão querer fazer alguma coisa. Simplesmente deixar ali. Olha, havia aquele túmulo vazio do pai da... Ele foi enterrado. Ele foi enterrado. Ah, então não está vazio mais. Mas se vocês quiserem perder aí o resto da manhã pra... Quill. Ah, pode ser. Eu gostaria de enterrar o padre. Já que eu não consegui poder ajudar ele antes da morte dele. Concordo. Já vocês fazem. Vocês vão pro cemitério que vocês já conhecem lá. E preparam um enterro simples. Só cavam uma cova com uma cruz de madeira em cima. Fazem uma oração pra cada um. Pro seu deus específico aí. Dentro do possível pro descanso do padre. E vocês terminam perto do meio-dia. Todo esse... Essa correria, digamos assim, né? Vocês conseguiram caçar o Doru. E matar nele e dar descanso pro padre. O Smark então comenta. Acho que agora podemos seguir viagem. Ou vocês querem... Precisam fazer mais alguma coisa. Quanto mais tempo ficamos nessa cidade. De mais medo tenho de estrada. Acho que temos que seguir para chegar nos stannies antes de anoitecer. É, são umas duas horas, duas horas e meia de caminhada. Caraca, você acertou o nome. Ah, eu sou... Eu sou um ralto esquecido. Pior que não. Ele falou no começo da live. Ô, Ellen. Quão bom você está. É, não estou muito bem não, Kevash. Acham que é melhor dar uma parada de uma horinha na taverna pra se recuperar e depois irmos? Se são duas horas de caminhada, daria pra chegar antes de anoitecer. Eu acho que esses ferimentos só se curam com uma boa noite de sono. É verdade. Talvez possamos dormir no acampamento, se os stannies permitirem, e lá ele consegue descansar. Mas se você precisar, no meio do caminho, o Bárbaro ainda tem uma cadeira nas costas. Exato. Cara, eu estava conferindo as fichas hoje. Tinha uma cadeira na ficha dele. Oi, tu é louco dessa manhã. E estava nas armas. Isso é o pior de tudo. Pra quem está assistindo agora, a gente encontrou o Bárbaro preso numa masmorra, e ele usou uma cadeira pra lutar durante uma sessão inteira. Ele carrega essa cadeira até hoje. Não, me roubaram durante o estado dormindo. Enquanto estava dormindo. Ele dorme abraçado com a cadeira. Não está mais comigo. Ô, Arthur, durante a manhã, enquanto estava rolando tudo e tal, tem como descer lá embaixo e dar uma olhada no que tinha onde o Duru ficava? Cara, lá vocês não encontram nada. Lá embaixo, cara, era só um porão, só estava trancado lá. Como ele era um vantá, ele não precisava comer nem beber água nem nada. Se mantinha vivo. Então, só o que tu consegue olhar, olhando lá, são tipo assim, arranhões dele nas paredes. Tu percebe que o tampão que estava, ele quebrou depois pra sair, estava completamente arranhado daquela área da escada. Só que pela falta de força que ele estava no... Encontrar uma saída mesmo dali, sabe? Viu, o bar de suporte é assim, ajuda até o NPC do mal. E daí, quando vocês foram mordidos, quando você foi mordido especificamente, ele conseguiu recuperar a força pra quebrar essas correntes e fugir dali. Tinha noite, ele atacou o padre pra se alimentar, porque ele estava morto de fome. Arthur, você tá com a impressão de ruído desativado no microfone? Tá cortando pra vocês também? Eu achei que era na minha internet, cara. Tá, desativa isso aí, porque ele anda cortando. Beleza, já tirei aqui. Se continuar, a gente avisa. Cara... Dá tempo de a gente chegar no acampamento antes da noite, sir? São duas horas. Dá, pelo que vocês olharem do mapa, dá sim. Então, bora lá. Se eu precisar, o Bárbaro me leva no colo. Beleza. Qual vai ser a ordem de caminhada de vocês nessa viagem? Eu vou botar o mapa aqui, grande. Pra vocês entenderem mais ou menos da onde a gente tá e pra onde a gente tá indo. Objective... Nós estamos aqui na Vila de Barovia. E vamos fazer essa caminhada até aqui. Pra mim não mudou o mapa. Pra mim também não. Pra mim também não. É, ainda não mudou. É, porque eu não mudei, né? Foi lá. É, você falando desse jeito... Nem que senso. Agora, qual dos desenhos que você fez? É o azul. Fica o mapa pra ficar certinho quando eu desço o zoom. É, ele demora um pouquinho pra carregar. Pra ele carregar... Não, o problema é esse. Eu dou zoom nele e ele roda pra baixo. Caraca, eu dei zoom out no PC e parece que vai explodir agora. Bom, eu vou na frente, eu acho. Ô, Ellen, fica próximo de mim que... Se o negócio apertar é mais fácil de te ajudar. É, eu vou por trás. Ah, por causa que se alguma coisa é pra ser por trás eu também consigo... Ah, eu vou do lado do... Do Rivialerby. Eu vou... Eu vou... Eu vou na frente do... Eu quero ir na frente do... Do Eldritch. Tá, eu vou um pouco atrás do... Do Gorak que fala toda hora com ele sobre chaves, sobre baús e como abre portas e como fecha portas e tranca e fecha dúvidas. Eu fico... Ah, nossa, muito legal. Passa o número um. Verificar se a parte está aberta. Tá. Vocês começam... A gente vai conversando com ela. Vocês começam a seguir em direção à ponte. Vocês saem da cidade, pela rota que começa... Pelo caminho e começam a pegar no meio da floresta. Uma coisa que vocês percebem rapidamente. Essa marca de carroças no chão. Como se é uma tipo de carruagem. A mesma marca que vocês viram quando vocês chegaram. Vocês passam por uma ponte de pedra. Simples. Ela passa sobre um rio que tem uma correnteza até que forte. Pra um riacho. E vocês voltam a ouvir os barulhos de corvos e outras criaturas na floresta. Vocês caminham por aproximadamente uma hora, uma hora e pouco. Nessa estrada tortuosa, meia mata. Até que vocês chegam em um tipo de encruzilhada. Que seria aquele T da estrada ali. Que faz isso por um lado e pro outro. Pinga aí pra nós. Ah. Pinga aí que eu não sou bom de survival. Ah, beleza. Ô, louco. Uma hora só pra chegar aqui. É. A pista é de longe. A primeira visão que vocês têm de longe. É. É de uma. De um cada falso. Um tipo de estrutura que era usada pra enforcar pessoas. Sabe aquela estrutura que é mais elevadinha? E ela tem. Aí vocês veem a parte de cima da forca. É. Com um lugar onde provavelmente era o banquinho. Vocês conseguem ver no fundo também. Alguma coisa que parece ser túmulos. Colocados, posicionados atrás da escada falso. É. Começando a se aproximar mais. Você tá na frente, né? Sim. Você olha pra escada falso. E... É um corpo. Pendurado. Balançando. E aí? Vamos parar pra enterrar outro corpo, não, galera? Ah, eu acho que eu já fiz a minha cota do dia. E esse form, isso aí? Vai string, né? Eu tava pesquisando cada falso. Deixa eu ver se eu acho. Eu sigo pelo caminho direto, se você depender de mim. Por mim também. O corpo pendurado tem alguma coisa? Dá pra me vestir? É, eles queriam perguntar. Como que ele tá vestido? Quem que falou do corpo? O... Bárbaro. Kavesh e eu. Kavesh. Rola uma percepção. Vocês estão passando próximo a eles, assim, olhando. Tá. Cara, a hora que tu olha pra esse corpo, tu percebe. Ele tá com roupa simples, que não chamou a atenção. Mas o vento meio que empurra ele, ele dá uma giradinha. E na hora que tu vê, tu se vê nesse corpo. Tu consegue ver o teu rosto. Tu consegue ver o teu corpo pendurado ali. Balançando, enforcado. Ok. Eu levo um pouco de susto. E... Tu vejo mais alguma coisa? Não. A princípio, não. Olhando ali, tu consegue perceber os túmulos atrás, né? Como se eles já fossem feitos ali próximos pra não ter que levar muito longe os corpos depois de... Eu consigo me aproximar melhor pra vir mais de perto? Consegue. Tu vai se aproximar? Eu aproximo. Cara, tu vai chegando perto. E esse corpo balançando. Conforme tu se aproxima, tu vai percebendo que ele vai girando até ficar rosto a rosto contigo. É o teu rosto, cara. É o teu corpo que tá ali enforcado. Tu tá de frente pra ele. Eu vou... Eu posso... Fazer uma... Boa papo. Vou chamar o... Eu vou falar assim, Cabernet, você tá fazendo aí? Vamos continuar. Aí eu... Assim, achei algo... Ah, é. Estou vendo algo estranho aqui. Você conseguiria vir aqui também dar uma olhada? Tá bom. Tá bom, tô indo. Eu vou com o Cabernet. Agora, aqui, na hora que tu olha pra lá, tu percebe, ele tá olhando pro vazio. Só tem a estrutura de madeira, mas não tem nada ali. Não tem nada ali, velho. Tá olhando pro vazio aí. Aposto que a estrutura louca. É... Eu meio que me assusto de novo. Eu olho de cima e baixo e ainda continuo vendo. Cara, quanto mais tu olha, mais parece contigo. Mais tu tem certeza... Que é... Que a tua morte tá ali. Que... Eu consigo tocar nisso? Ou está tipo... Consegue. Na hora que tu tenta tocar, ele se desmancha. Em fumaça. E se mistura com as brumas que já estão cercando a área. Ok. Eu olho pra trás e falo. Não foi nada. Eu só tinha visto algumas coisas. Aí eu volto pro brumbo. Tá fumando aquelas ervas que o povo tava passando, né? Tá doidão? Acabou a cisa de vampiro, sério. Dá uma checada aí. Foi? Deve ter acabado a cisa de vampiro. Acho que ele cheirou o pó do vampiro, velho. Ah, acho que não foi o Birarin que pegou. Foi você, né? Que vai. Pegou um pouco aí. Vamos continuar andando. A gente não pode... Eu nem consegui ver nada fora isso, né? Ali. Como? Só tava o corpo ali, né? Não percebi nada depois que ele saiu. Não. Ok. Então eu volto pro grupo mesmo. Vocês voltam e passam essa área ali e continuam caminhando. Caminham por aproximadamente mais uma hora por aí. Até que... Até que tem uma... Começam a ver depois de uma ladeirinha. Deixa eu botar aqui. Na verdade, a primeira coisa que vocês percebem é uma música. Uma música que... Cara, não lembra nada que vocês viram em Barov até agora. Porque é uma música animada. Nem parece com a música que tocou na taverna? Do Birarin? Cara, não parece com nada que vocês viram na Barov até agora. Porque até agora vocês só viram... Tristeza. Problemas e coisas. Enquanto ali... Vocês tão vendo... Que parecem ser... Que parece ser uma música animada. Vocês conseguem ver um campo... Com... Cinco tendas pequenas. Uma tenda grande. E quatro vagões. Vocês conseguem ver alguns cavalos na beira da água tomando água. E... Várias pessoas em redor de uma fogueira. Ouvindo música. Cantando, dançando, bebendo, conversando alto. Assim que vocês batem em cima dessa... Dessa ladeira, vocês conseguem... As pessoas olham pra vocês. E meio que fazem sinal com a mão pra vocês se aproximarem. Vocês percebem. Eles tão vestidos a caráter... Como... Aquelas pessoas que vocês viram na taverna lá. Como os vistanes que vocês encontraram antes. Cadê? Vou mandar aqui uma foto de como é mais ou menos a... Beleza. A galera. Eles são meio que tipo... Eles lembram muito o povo cigano, assim, sabe? E vocês percebem que eles tão bem animados. Ouvindo música, dançando. Enquanto... Uma mulher morena, bem bonita. Faz sinal pra vocês se aproximarem. Eu disparo um pouco na frente. E eu falo... Birarim, vamos, Birarim. Comida, música, cerveja. Preciso disso. Mulheres. Tem algumas. Eu vou junto com eles assim e falo... Esperem por mim, eu também quero. Cara, vocês se aproximando... Eles recebem vocês muito bem. Oh, visitantes! Sejam bem-vindos! E começam a dançar. E já vem com uma caneca de cerveja... Ou vinho, na verdade, né? Pra vocês. Entregam uma caneca na mão de quem quiser pegar. Sejam bem-vindos... Ao acampamento do Vistane... Da piscina de Ser. Estão de passagem? Sentem-se. Cara, vocês percebem que eles são... Animados. Eles tão se divertindo. Eles tão... Numa vibe... Diferente de tudo que vocês viram até agora. Nesse lugar. Eu vou puxar um papo e vou perguntar... Tipo, por que que eles tão aqui? E o que que tá trazendo eles pra essa região? O primeiro cara... O primeiro rapaz se apresentou lá. Eu sou o Izan. Eles têm de amor pra te cumprimentar. Essa região... Nós estamos de passagem. Esse povo é nômade. A gente viaja por vários lugares. Estamos passando por aqui. Vamos ficar um tempo aqui. Fazer umas trocas. Umas vendas. E vamos seguir viagem. Eu ouço um pouco de perto. Eu chego perto e falo assim... Vocês tão há muito tempo aqui? Já quanto tempo vocês tão aqui? Nesse acampamento? Algumas semanas ou meses, talvez. Vocês nunca viram nada estranho por aqui? Sim. Essas terras são muito estranhas. Escuta aqui. Uma vez... Eu estava daqui e uma galera foi invadir o castelo do Strad. Meu, tinha que ver. Tinha um mago muito forte. Muito forte. E ele foi na frente. Eu tava junto. Do lado, assim. E daí eu fui. E cara, uma luta muito doida aconteceu. E era fogo e magia e bola de fogo. Cara, eu fiz tudo de perto. Foi uma loucura. Tinha que ver. Cara, tu percebe na voz dele que ele tá dando uma aumentada, assim, né? Mas ele já solta essa história como se... Eu dou uma gargalhada. Tomo um bode de cerveja. E aí eu falo. É, com certeza não foi o nosso mago. Eu dou uma risadinha, assim. Ô, mestre. Eu lembro o nome dos donos. Cara, lembra? Eu é que não lembro. Os donos da taverna. Que a gente conversou. Mas eu tenho que... É, foram eles que mandaram a gente vir pro acampamento, né? Eu vou perguntar pro cara se ele sabe o que aconteceu com os aventureiros. E aí, enquanto isso, eu meio que de lado, assim, mostro o dedo do meio pro Bárbaro. Era Sorvia, Mirabel e Alenca o nome. Beleza. Eu vou ficar totalmente bêbado. Eu consigo perceber se o que eles falaram é igual ao nosso sonho ou não? O como que é igual? Desculpa. Se foi igual ao nosso sonho que a gente teve. Cara, ele não deu muitos detalhes, não. Alguém tinha feito uma pergunta antes que eu me distraí e não peguei. É, eu perguntei pra ele o que aconteceu com os aventureiros. Ah, ele dá uma risada. O mesmo que aconteceu com todos os outros. Derrotados por Strad. Enxotados. Mortos. Sei lá. Eu vi o mago voar. Ele caiu em algum lugar. Pra lá das cachoeiras. Olha, quem sabe não achamos algum livro mágico para o nosso feiticeiro. Hein? Deu uma piscadinha assim pra ele. Ah, ele dá uma risadinha de volta. Não, deixa eu te contar. Eu fui lá procurar. Mas eu não achei nada. Eu acho que ele foi completamente dizimado. Não achei o corpo. Não achei o mago. Não achei nada. Que pena. A gente tá atrás da Madame Lena. Madame Eva? Você quis dizer? Isso. Quase, quase. Eu não sou um bom com o nome. Fala o Persuasion. Madame Eva é nossa matriarca. Ela está na tenda dela. Madame Eva é muito poderosa. Ela tem visões. Ela consegue prever o futuro. O que é um saco. Porque a gente não pode mijar fora da rua que ela tá ali. É, antes da gente fazer. Eu nem fiz ainda. Ela já tá brincando comigo. Será que se eu mijar aqui ela vai saber? Ela já sabe. Ele dá uma risada de novo e bebe mais uma caneca. Eu também faço mesmo. Eu vou olhar pra ele e vou falar. Cara, mas quando que aconteceu isso? Que você tá falando. Nessa. Ah, esse combate? Sim. Ah, deve fazer um ano por aí. Mas você não disse que tava aqui há alguns meses? Então, a gente vai, volta, a gente passa por aqui. A gente fica por vários lugares. Nós somos nomads. A gente veio várias vezes pra cá já. Você já encontrou algum vampiro? Não. Ainda bem. Dizem que eles são aterrorizantes. É, eles são mesmo. Ah, daí ele levanta a boca assim e meio que faz um negócio pra tentar, tipo, fazer um drama, mas... Eu dou uma risadinha de nervoso. Acabamos de matar um. Oh, temos matadores de vampiros. Por que não se sentam a fogueira e contam a história de vocês? Gostaríamos muito de saber. Adoraria se tiver um lugar pra gente poder descansar aqui. Tem. O nosso bardo adora contar histórias. Rapaz, eu não conheço um bardo que conta mais histórias do que ele, quando ele tá presente. É, é o melhor bardo possível. Vocês podem ficar com a gente. Vamos trocar histórias. Não existe nada melhor do que trocar histórias, não acha? Com certeza. Eu vou perguntar pra ele, é... Qual é a relação de vocês com o Strad? O que vocês acham dele? Ele aceita vocês nas terras dele? Aceita. Ele não nos incomoda, nós não incomodamos eles e fica tudo certo. E vocês gostam dele? Vocês realizam trocas com ele? Não, não. Não entramos em contato direto com ele, não. Ele não é a pessoa mais... Pessoa, se é que dá pra chamar ele de pessoa. Um dia ele já foi, né? Um dia ele foi uma pessoa, mas agora... É, a gente ia respeitar ele, né? Então, a gente fica na nossa, ele fica na dele. E fica todo mundo feliz. Ok. Quer saber uma história legal sobre o Strad? Claro. O castelo dele... Aí ele fala com... Vem cá, vem cá, vem cá. Ele chama vocês meios lá. O castelo dele se chama Ravenloft. Porque o nome da mãe dele, ela se chamava Rainha Ravenóvia. E você só pode entrar no castelo dele se for convidado. Dizem, né? Eu nunca fui convidado. Aí ele faz uma cara de triste assim. E se a gente entrar sem ser convidado? Eu acho que deve ser perigoso, ele fala. Mas... Não sei. Eu é que não vou chegar perto daquele castelo. E ele dá mais risada, tipo... Eu também. Adoro a gente nervoso. Me dá arrepios. Nunca pensamos nisso mesmo. Seria uma péssima ideia. Com certeza. Com certeza. Aí ele conta porque os caras aqui, ó... Não vão entrar no castelo. E dá uma risada. Eu vou em direção à fogueira com o pessoal lá e... Começo a dançar em relação à música e todo mundo se vive. Chega uma moça e te tira pra dançar. Alô, não tá assistindo atuação. Vixe, zero bônus. Zero bônus. Quanto esse anão sabe dançar? Não, 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 não. É o... Ah, tá. Desculpa. É a luzinha do Gorak acendendo pra ser o Gorak. É o quê? É o Eldritch. Ah, o Eldritch é bom. O Eldritch que... O Eldritch só vai ter que ficar no colo da moça pra poder dançar com ela, né? Aham. Arthur, dá pra dar as telas pretas mesmo ou tem um mapa desse lugar? Tirei nove. A telas preta? Tá. Também, pra mim também. Ah, pra mim tá preta, mas... Só tem o handout dos Bistanis. Opa! Morreu falando meia hora aqui do campo e achando que vocês estavam vendo o mapa. Foi mal, galera? Foi mal. Acontece, acontece. Não tentou tentar porque... A princípio não precisa, mas eu considero que vocês estão junto com os Bistanis ali no meio. Beleza. Eu vejo o... Eu vejo o Eldritch lá dançar e eu vou junto também. Bora dançar, beleza? Eldritch. Cara, terrível tua atuação. Foi muito pequeno, né, cara? Tu vai dançar, muito pequeno, ela te pega pela mão assim, praticamente levanta e ela dança. Só balança. Dança com você no colo. Igual... Eu encaro a cara no decote dela assim e fico dançando. Só caralho. Nessa bagunça... Eu já tava dançando e tocando aqui com essas duas meninas aqui, ó. E essa dança. Tava com uma fata junto com a do Meia Lua. Uma moça se apresenta pra vocês também. Como... Seranza. Ela diz, o lá... O lá, visitantes. Meu nome é Seranza. Soube que... São novos por aqui? Ela olha pra vocês, tipo assim, ela não soube, mas... Olhando pro... De novo, o grupo de vocês, vocês olham, eles são todos humanos. Todos... Com roupas... Exóticas, coloridas, assim, vocês são todos armadurados e... E... Ecléticos. Um... Um... Um humano, um anão, um ralfling, um orque. O grupo é muito misturado. Sim, sim, sou um novo por aqui. É, cara. Mas eu ouvi vocês falando que vieram procurar a Madame Eva. É, vemos, vemos. Querem que eu chame ela? Querem falar com ela? Olha... Não, pera aí mais um pouco. Oi? Veja com meus amigos melhores. Estou aqui, mas para beber mesmo. Ah, ok. Se você quiser deixar ele aí bebendo, eu vou lá conversar. Eu acho que o relato... Eu não sou muito de dança mesmo. Cara, ela chama. Ela vai na... Na tenda da Madame Eva. Volta. Fala com... Ela... Ela pode receber vocês. Ela disse que já estava esperando. Ah, vocês querem... Chegar... Entrar lá? Quem vai lá? Quem quer ir lá? Eu vou. Eu vou junto com o Paladino. Ela dá uma olhadinha para os outros e fala Ah, acho que era legal todo mundo ir. Porque... Sei lá, vai que ela fala alguma coisa do futuro de vocês também? Eu dou uma reverência para a música que eu estou dançando. Encho mais uma caneca e vou tomando enquanto eu vou em direção. Opa, agora me chamou a atenção. Opa, agora me chamou a atenção. Só vou se vocês nos esperarem aqui. Cara, vocês percebem que a festa ali vai longe. A festa ali vai longe. Deixa eu só preparar aqui um... E vocês entram na tenda da... Da Madame Eva. Eu acho que é filado isso aí. Só tem homem ali na imagem. Eu e o Gorax te trocou a caneca cheia. É, exato. Eu também. Sem problema. Deixa eu só ajeitar aqui. Dentro da tenda tem uma pequena fogueira. E vocês veem uma senhora bem velha. Sentada atrás de uma mesa. Que tem um pano preto sobre ela. Quem é o primeiro a entrar? Eu. Filer. Aí tu entra na sala. Ela dá uma risadinha. Aquela risadinha de velho engasgada. Eu dou um sorrisinho falso de volta para ela. Seja bem-vindo, Paladino. Como se sentiu sendo tocado por strade? Ah, vou dizer que foi no mínimo marcante. Sente-se. Eu me sento? Por que eu queria ir para sentar? Tem umas dois, umas três banquetas assim. O resto do pessoal vai ter que ficar em pé. Ah, senta a banqueta. Para quem boiou, na última sessão, o Paladino tomou um charme do strade e deu o buff nos minions. Vieram em busca de ajuda para alguma coisa? Posso tirar suas dúvidas? Posso ajudá-los? Mas preciso saber o que querem. O que procuram. Bom, é... As pessoas aqui, os donos da taverna, disseram para vir procurar você. Se você poderia nos ajudar... Bom, a gente está tentando levar os... Vieram os dois juntos também, né? Eles não entraram. E o Smart. Eles não entraram? A gente está tentando ajudar uma menina que foi mordida duas vezes. E parece que a gente tem que levá-la até uma cidade. Eles são os filhos do antigo prefeito da cidade. Ah, a menina Irina, ela fala. Ela mesma. Vieram alguma coisa sobre o futuro dela. Não é nada bom. Mas, o que vocês estavam falando? Bom, a gente tem que levar ela até uma cidade que fica mais ou menos. Sim, vai lá aqui. Cara, tu percebe que ela vai, tipo, meio que respondendo as coisas por cima de ti, assim. Eita, porra. Lá vem. Lá vem, lá vem. Quando ela fala. Vou, então, ajudar vocês. Vou... Eu estava no mudo. Pode falar. Não, eu só vou perguntar para ela como ela sabe tanto. Tenho poderes que o meu povo passa de geração para geração. Consigo ver alguma coisa à frente, identificar o futuro. Algumas coisas. Você é uma bruxa? Não. Não, não. Bem longe disso. Sou apenas uma Vistane. Velha. Que sabe alguns truques com cartas. Ah, agora o nome faz sentido, Vistane. Que vê. E ela tira dois decks. Ok. Debaixo da mesa. Coloca um lado a lado. Embaralha eles. Começa a falar. As cartas que aqui estão vão ajudar vocês no caminho que segue. Eu não vou... A hora que eu começar a tirá-las, eu não vou me lembrar do que eu vou falar. Muito menos ver as cartas que eu vou tirar para vocês. Eu vou estar num tipo de transe. Então, prestem atenção em tudo que eu disser. Arthur, eu fico prestando atenção em tudo que ela vai fazer com as cartas. Para ver se ela não está fazendo nenhum truque de mãos ali. Ah, está querendo dar um balão na gente só. Tá bom. Rola um... Percepção. Tudo de olho. Cara, parece que não. Parece que ela está embaralhando bem. Ela estica os dois baralhos para frente, assim. Entrega um para cada um de vocês. Cortem, por favor. Eu pego um deles. Não olhem as cartas. É, não era para virar as cartas. Ah, é para você que tinha que embaralhar para clicar ali. Foi bom. Eu nem sei o que ele fez. É draw. Pronto, tudo certo. Voltamos. Ninguém viu nada, ninguém viu nada. Ninguém viu nada. Eu nem entendi o que eu virei também, então... Que bom. Tudo certo. E... Beleza. O que é o... In off agora. O que a gente vai fazer agora? A aventura do Curse of Stride, ela tem uma mecânica, que é o baralho de Itarroca. Com esse baralho, a gente vai fazer meio que um sorteio das áreas do jogo, do mapa, ou do mundo, e dos lugares em que algumas coisas vão estar. Mecanicamente falando. Então, dependendo das cartas que saírem, algumas coisas que vão ajudar vocês vão estar em lugares diferentes e algumas pessoas que vão ajudar vocês serão outras e algumas coisas serão diferentes. Ah, legal, legal. Então, para cada vez que essa campanha acontece e as cartas são tiradas, elas... podem ser diferentes. O Arthur, eu quero... Ela vai... A hora que ela pede para cortar lá o baralho, eu queria tentar tirar uma carta sem ela perceber do meio dele. Para deixar escondida comigo. Tá bom? Você quer roubar uma velha? Cara, para que isso, cara? Para que isso? Nossa, vai tomar uma falha na cara da mulher que vai ajudar a gente, velho. Meu Deus do céu. Mano, olha, se ela for para cima de você querendo te matar, eu estou suado, eu não vou fazer nada. Eu vou deixar ser preso, irmão. Vou deixar levar uma surra. Cara, tu não consegue tirar... Eu vou tirar uma carta só para ver, tipo, ah, vai que ela fez um maço, sei lá, não sei o que ela está fazendo, tu... Tu consegue tirar uma carta? Eu vou tirar uma carta e vai dar algo de errado depois. Eu vou te... passar no PVT uma carta. A galera, tu não sabe disso. A gente consegue perceber que ele tentou pegar uma carta? Não. Cara, ele tirou 21. Foi muito bem feito. Ele pegou o baralho inteiro, né? Foi muito bem feito. Ele roubou todas as cartas. E ninguém percebeu. De repente, a mulher olha e fala, ué, cadê o baralho? Cara, tu tira uma carta e guarda uma carta contigo. Ela, então, pega os baralhos e vocês percebem. Ela começa a se concentrar e os olhos dela ficam brancos. Um vento começa a passar por dentro dessa... Como se estivesse ventando levemente. Vocês percebem as velas que iluminam essa cabana balançar e tremularem. Quando... Deixa eu só ver aqui. Acabou a música. Quando ela... É, que está no... Pode aumentar. Ah, está no... No barulho do fogo da tenda. Valeu. Deixa eu só... Aqui. Tá. Ela tira uma carta. Coloca sobre uma posição. Famoso, pensa no bardo que tem mais coragem que juiz. Não. Não vira a carta, tá? Não clique em nada. Acho que vocês conseguem, mas não faz ainda. Só futebol. Ela pega outra carta. Coloca outra posição. E ela pega mais uma carta. E ela pega mais uma carta. e tira o outro baralho. E ela pega uma carta. Coloca na posição. E pega a última carta e arrasta. até no meio. Essa carta... E ela começa. Vai te falar de uma força... muito forte. E boa. Uma força de proteção. Essa carta... Essa carta é a qual carta? Que eu não vi. Ela tá com a mão em cima da carta número 1. Que ela tirou. Primeiro. Isso. O símbolo sagrado. Que vai... ajudar vocês na sua jornada. Wizards. Ixi. Outro mago. Não é o nosso. Não é o nosso. Que mago é esse? Eu quero ir no meu PT. É o mago. É o mago supremo. Não é o nosso mago. Porque ele ainda não é supremo. Brincalhões vocês. Não é mesmo? E ela fala. Procure. Pela torre de um mago. Num lago. Deixe. O nome do mago. E seu. Servo. Guiá-los. Ao que você precisa. E ela fala. A segunda carta. Porra. Eu li errado. Desculpa. Vixe. Spoiler. A primeira carta. Na verdade. É o mago sim. Só que a primeira carta. Ela fala de conhecimento. De um conhecimento antigo. Que vai ajudar vocês. A conhecer o seu inimigo. A carta número 1. Que é esse. Wizard. E ela fala. Procure numa torre. A beira de um lago. Deixe que o nome do wizard. Que o nome do mago. E o seu servo. Guiem vocês. Ao que vocês procuram. A segunda carta. Sim. Essa sim. Fala de um símbolo. Um símbolo de força. Um símbolo de. Do bem. E de proteção. Um símbolo sagrado. Eu não sei continuar. Eu não entendi muito. O que aconteceria no wizard. Depois que você começou. Procure uma torre no meio do lago. É isso. Deixe o mago. Procure pela torre de um mago. Num lago. Não é no meio do lago. É uma lake. Deixe que o nome do wizard. E seu servo. O guie. Para encontrar o que você procura. O nome dele. E o servo. E seu servo. A carta número 2. Filantropistas. Essa carta fala de um símbolo sagrado. De proteção. E de grande esperança. Procure no lugar onde. A doença e a loucura são cozidas. Onde crianças uma vez choraram. Seu tesouro ali estará. A terceira carta. Fala de uma arma. De uma força ancestral. Uma arma de vingança. A espada da luz do sol. Enchanter. Deixa eu achar aqui. Já falou vingança. Já fico feliz. Eu vejo uma mulher. De joelhos. Uma rosa. Muito linda. Que foi colhida nesse da hora. O mestre do pântano. Sabe de quem eu falo. Quarta carta. Essa carta. Bota a luz. E quem vai ajudá-los. E quem vai ser. Quem vai ser de grande ajuda. Nessa batalha contra a escuridão. E ela vira carta. Mists. Deixa eu achar. Uma Vistana. Anda por essas terras sozinha. Procurando por seu mentor. Ela não fica no mesmo lugar por muito tempo. Procure ela. Do lado de fora. Da St. Markovia Abbey. Depois eu explico melhor. O que é esse lugar. Traduzido. Procure por ela. Abbey é capela. Na capela de St. Markovia. Próximo às brumas. E a última carta. Seu inimigo. É uma criatura. Do mal. Da noite. Seus poderes são além da mortalidade. Essa carta. O levará a ele. E ela abre a última carta. Dark Lord. Ele está. Ele está. Ele está. Ele está. Ele está nas profundezas da escuridão. No único lugar. Em que ele deve retornar. Eu vou tirar um print. Do meu. Excel de leitura de cartas. Para vocês. Poderem ter isso. Salvo que também. Ninguém merece lembrar disso. E eu também quero. Sim. Eu só não entendi a segunda. A segunda do símbolo sagrado? É. Do filantropista. Procure um lugar. Onde a doença e a loucura são cozidas. Onde crianças uma vez choraram. Eu acho que a gente já passou por esse lugar. Criança. Uma vez chorou. É possível. Cara, é por aí. Você mandou as cartas. O negócio é onde? Ah, está aqui. Eu vou mandar no. Diário de campanha de vocês. Eu vou colocar lá agora. Desce. Tomou. Tomou. Que é o resumo das. Não. Não. Esse Excelzinho é um quebra galho. Absurdo. Porque eu só coloco qual carta saiu. Ele já diz qual é o texto para cada carta. Ei. É. Você vai anotar? Cara, eu mandei ali no coisa já. Ah, tá. Mas eu estou anotando. Porque agora. Algumas coisas. Estão. É. Como é que eu posso dizer? Marteladas na campanha? Estão fixas na campanha. Algumas coisas. Ah, top, top. E os olhos dela se viram de volta. Voltam. E ela. Recolhe as cartas. Olha para vocês e. Espero que. Eu tenha ajudado. Eu estou muito velha. E já vi strade fazer mal a muitas pessoas. Espero que. Vocês consigam. Trazer paz para esse lugar. E ela guarda as cartas. O que ela falou. Eu acho que é muita loucura. Aí eu viro as costas. E volto a beber. Fila fora. Acho que dá para a gente. Dá para a gente perguntar algumas coisas para ela. Por exemplo. Ela tem algum mago na região. Alguma torre de mago abandonada. Ou se ela conhece alguém que poderia informar isso para a gente. Talvez. Se ela não é o guia da caravana deles. Outra pessoa da caravana. Torre de mago? Ouvi falar. Mas. Existe um mago que uma vez lutou contra strade. Mas. Ninguém sabe a sua identidade. Nem de onde veio. Ele juntou tropas. E subiu o castelo. Mas pelo que contam. Foi vencido. Você sabe quem poderia ter mais informações sobre ele? Alguém na cidade? Talvez alguém vá lá. Que é o Barovia. Mas. Eu nunca ouvi falar. Eu olho para a galera e falo. Olha. Tomara que vocês tenham decorado. Que ela tenha falado. Porque eu esqueci tudo. Eu estou muito bêbado. Deixa eu só traduzir um negócio aqui. O que eu entendi é barbo. Agora deu medo essa música. É... Eu vou perguntar para ela. Se ela sabe alguma coisa sobre o mosteiro. De Santa... Santa ou São Markovia? Santa Markovia. Sim. Não sei muito sobre lá. Mas já passamos por lá. Ele é próximo daqui? Só um pouquinho que eu não lembro. Boa, boa. Ela abaixa a cabeça. Ela abaixa a cabeça. Ela fecha os olhos assim. Começa a pensar. Estou velha. Eu não lembro direito mais. Preciso buscar no meu castelo mental. Onde organizo minhas memórias. Não. É na página que está o mapa da Barovia mesmo. Você tem um livro com um mapa da região? Sim. A minha cabeça é um livro. Vamos ver. Só um pouquinho, tá? Tá procurando aqui que eu também não sei de cabeça. que eu também não sei de cabeça. Santa Markovia, AB. Essa capela fica ao oeste de Valak, próximo às brumas. Só sei dizer isso a vocês. É um pouco longe. É no caminho para a Valakia? Isso. Não é no caminho. É após Valakia. Após Valakia. Valakia ou Valakia? Valakia. Ok. Você conhece alguém que responde pelo título de mestre dos pântanos? Valakia ou algo do tipo? Não por esse nome especificamente. Mas ao sul, temos pântanos na Barovia. Quem sabe alguém mais próximo possa ajudá-los. Você consegue apontar, tipo, naquele mapa que a gente tinha mais ou menos onde... Que essas coisas aí, só para eu me localizar? Sim. Vocês abrem o mapa para ela. E eu arrasto vocês para o lugar do mapa. Ô, mestre. Oi. Eu consigo, tipo, rolar a religião para entender o que ela fez ali, o que aconteceu? Consegue. Pode rolar. Para entender, certo. Essas áreas aqui, ó, são pantanosas. Eu estou pingando, não sei se vocês conseguem ver. Porra, mas vai entender que algo misto aconteceu. Cara, só entendeu. Vocês estão vendo o mapa? Sim, sim. Então essa área aqui é a área pantanosa de Barovia. Esse canto aqui de cima, onde eu estou pingando agora, é onde fica... A capela. E aqui onde fica a turma. Eu não digo nada. Cara, Valakia... Ah, pera aí que eu estou com ferramenta errada. Cara, é muito longe. Valakia aqui? Isso. Valakia essa cidade aqui. A gente pode passar por lá, deixar eles lá e ir para a torre. Isso. Depois a gente desce para os pantanos. Parece um bom plano. É... A gente passar a noite no acampamento, não é mesmo? Ah, eu durmo em qualquer lugar. Não é mesmo. É, eu também acho, mas... Será que Strad não pode vir aqui atrás da gente? Afinal, aqui não é uma casa. A velha dá uma risada. Strad não mexe com os vistanes. Ele nos deve favores. Bem, então... Muito interessante. Eu olho assim, então boa noite. Saio e vou tomar cerveja. É... Deixa eu perguntar uma coisinha off-game. Alguém perguntou da velha para ela? Doida? Que velha doida? Que velha doida? Na cidade. Ah, velha da criança. Eu vou chegar para ela e falar assim... Eu tomo uma gole de cerveja da minha caneca e falo... Eu conheci uma senhora, a... Maria Louca, Mary... Mad Mary, né? Maria Louca. É... Ela estava desesperada atrás da sua filha. Dizendo que Strad tinha levado. Porém, Strad não entra nas casas das pessoas. E... Vampiros não entram. As portas estavam arrombadas de dentro para fora. Você sabe algo sobre isso? Que possa me ajudar? Não. Nunca ouvi falar dessa moça e dessa criança. É, peraí. Eu quero... Eu só tenho uma dúvida. Eu quero rolar um Perception para ver se eu pego ela mentindo. Pode rolar. É Insight, né? Insight, isso. Desculpa. É. Onze. Não. Então posso também? Porque, tipo, eu estou meio que prestando atenção para ver se ela não está mentindo desde o início, assim. Pode. Eu já estou lá fora, bêbado. Cara, tu vai lá para fora e a dança continua rolando lá fora. Eu falei que eu já tinha ido antes. Ele está cagando para a aventura. Armando. Ele não parece que está mentindo. Eu sou Insight, uoso. É, eu continuo falando. Opa, pode falar. É que o Lerf ia falar alguma coisa que foi cortada. Ah, não ouvi. Pode falar, Lerf. Então, eu só tenho... Eu tenho uma dúvida que eu acho interessante. Como alguém consegue um favor de Strad? Não foi o meu povo. Há muitos anos ajudou o Strad. Onde está o que aconteceu? Deixa eu ver o que eu posso contar. Quando Strad veio para Barovia, ele e seus aliados, seu pai, sua família, eles conquistaram a Barovia com combate, invadindo ela. O Strad foi gravemente ferido em combate. E meus ancestrais juntaram ele, cuidaram dele e levaram ele para o local seguro. Mas ele já era um vampiro nessa época? Não, não, não. Era um homem de carne e osso como os nossos. Não tinha sido dominado pelos poderes do mal ainda. E você sabe o que aconteceu para que eles se transformassem em um monstro? Não sei detalhes. Eu sei que seu coração foi corrompido. Um amor, talvez. Dizem por aí que ele foi apaixonado por Tatiana. Uma mulher muito linda. E... Perdeu esse amor. Desde então, ele se tornou o que é. Esse monstro. Que faz o que quer com as pessoas. Controla essa terra. Mas... Nada que deve afetar vocês. E ela dá uma risada assim, bem tosca. O nome dela não era Tatiana Vistani, né? Dou uma risada e tomo um gole. Não. O senso de humor dela é péssimo. Seria muita coincidência. Seria muita coincidência. Preciso parar de fumar. Ela tá mentindo, né? Seu sem-vergonha. Cara, ela tá... Contando, aparentemente, o que ela sabe. Não, beleza. Pra mim, tá ok. Eu vou curtir a festa aí na beira da fogueira. E a gente... Acho bom a gente decidir que a gente vai passar a noite aqui ou não. Eu prefiro, porque eu já tô meio baqueado, né? Preciso muito. Uma boa noite de descanso. Ainda mais se é em um lugar seguro. Também prefiro. Você tá indo lá daí do Gorak Taraço e loucão, velho. Cara, a festa continua. Vocês percebem que... Eles continuam em redor da fogueira, contando histórias. E tomando cerveja. Eles têm uma carne assando ali. Um tipo de... Porco do mato. Um tipo de sopão. Eu vou pro rapaz que falou que ele... Que ele falou que... Ah, eu não lembro quem que é. Mas enfim. O Isan. É, ele falou que eles eram mercadores e tudo mais. Isso. Chego nele e pergunto, né? O que que vocês têm aí? Que vocês trocam? Que vocês levam de... De um lugar ao outro? Como vocês dão bastante, deve ter muitas coisas interessantes aí. Temos de tudo um pouco. Arthur, Arthur, Arthur. Pode falar. Na hora que a gente for sair, antes de sair, né? Na hora que vai saindo, na verdade. Eu vou pegar aquela carta que eu tinha tirado. E eu vou ver pra derrubar ela. Ah, eu vejo que ela. Tu tenta botar as mãos no bolso pra tirar a carta? E não tem carta nenhuma. E quando tu olha pra trás, tu vê a velhinha olhando pra ti e rindo. Como se... Ah, safadinho. Deixou que eu ia me enganar, né? É a mão peluda do mestre aí. Ah, esse baralho mágico. A magia acontece de várias maneiras. Nem sempre pode ser detectada, né? Sobre os itens. Ele falou pra vocês. Então, eu tenho alguma coisa de pão. Tenho algumas coisas de carne que a gente trocou lá da outra cidade. Tenho uns tecidos também. Olha só. E ele começa a mostrar tecidos coloridos. Coisas bem espalhafatosas. Cara, mas nada, tipo, a ver com combate ou mágico, assim. Coisas bem mundanas mesmo, sabe? Bem... Bem simples, assim, sabe? Pra eles, talvez não. Tecidos sedas. E aí? Enquanto vocês estão fazendo o trade, eu estou lá na fogueira e estou fazendo as chamas tomarem forma de animais. Entretendo o pessoal. Uh, tu tá... Eu tô até um pouco deitado, porque eu sou bêbado. Eu achei que o Bardo ia tocar uma música pra gente hoje. Não, eu tô cabreiro. Eu quero mandar um... Detectar magia e dar uma sondada, assim, pelo acampamento. Principalmente, o lugar onde estava a velha. Tá? E... Deixa eu ver. Tem algum ponto aqui de atenção? Mano, por que você não detectou magia quando o Bárbaro tentou abraçar o vento, mano? É verdade. É verdade esse bilhete. Eu fiquei batendo a cabeça na enfadeira. Falei, mano, por que eu não tenho detectar magia? No caso, tu detectar magia. E tu percebe que na tenda da mulher tem resquícios de magia. Na tenda da Madame Ava. É um paralho, não sei lá. Tá. E na tenda do... Aí na tenda do mercador, também. E eles? As pessoas, assim, olhar um pouco, né? Cara, eles não são... Não parecem nada mágico. Eles estão, cara, mais dançando e se divertindo, bebendo, conversando, do que realmente alguma coisa mágica ou usando magia. Bem, eu sento pra conversar com o Izan. Certo. Tomando cerveja. Eu tava conversando com o Relerve ali, por enquanto, sobre os negócios. Não sei se o Relerve quer falar mais alguma coisa. Ou ele tá mutado, talvez? Relerve este foi jantar, hein? Não, eu tô esperando o pessoal falar. De atravessar os outros. Pode falar com ele aí, antes eu falar o... É, que ele te falou da... A gente respondeu da parte de comércio ali, que então, ele só tem seda, alguma coisa de comida. Então, eu acho que eu vou levar uns pãos. Quanto que dá? Ah, duas pecinhas de prata. Por vários pães. Ele faz um saco, assim. Vamos poder ter alguma... Então, uns pãos pra comprar aqui. Ótimo, ótimo. Pode botar quatro pães. Por duas peças de prata. Antes eu coloco isso. Na tua ficha, pode adicionar itens ali embaixo. Eu olhando e botando pão de longe, assim, eu dando risada. Eles oferecendo coisas de graça aqui. É, eles estão oferecendo comida de graça, mas eles... Cara, eles estão ciganos. Tô abriu a mão, eles estão pegando. É, pra viagem, irmão. Pra viagem. É, pra viagem, velho. Isso aqui não é pra comer agora. Vocês estão doidos, velho. Não, você quer guardar a comida do cara aí, velho. Faz aí. Eu não acho justo. Você cair no café da manhã do hotel e levar a banana na mochila e ir embora? É, lógico. Tô regaçando a comida dele. Bem, eu chego pra conversar com o Isan também. Tá. Mas perguntar pra ele como é a vida de vendedor e artesão na... Com os Stannis, pra onde que eles vão nos próximos meses. Cara, tu vê que ele fica bem animado pra falar assim. Ah, então. A gente veio lá das terras de longe, mas eu não tenho direito o nome do lugar. A gente só vai passando e vamos indo. E daí eu troco umas coisas aqui, que nem eu peguei essa seda aqui, daí eu troquei por essa cerveja que nós estamos tomando aqui hoje, esse vinho. E daí eu já sei que lá na frente tem uma vinícola aqui, dos vinhos de baróvia. Eu vou dar uma passada lá e se der, vamos trocar. E é muito bom ser. Mas vamos ficar aqui uns dias aqui, dando uma descansada aqui nessa... Esse acampamento na beira da água aqui. É muito de boa. Eu começo a contar pra ele sobre minha guilda dos artesões, sobre meu trabalho com... Cara, ele fica animadaço. Ele conversa contigo. Tipo, que massa. Vamos combinar um dia, eu passo na tua guilda lá e a gente troca as coisas. E eu até cogito assim, quando minha viagem acabar, o que eu quero fazer acabar, eu se unir a eles pra criar uma loja também. Quem não tá bebendo? É, eu. Eu também não. O Smark chama vocês dois de lado. E... E mostra de novo o mapa pra vocês e fala. Então... Desculpa tirar vocês ali da interação, mas eu percebi que vocês não tão bebendo. É... Esse ponto... Aqui do mapa, ele mostra pra vocês, vocês estão vendo? Peraí que eu cliquei no botão errar. Ah... Peraí que eu vá pra os outros todos. Marca de novo. É, esse aqui. É, só um pouquinho que eu consigo clicar fora aqui. Calma aí, calma aí, calma aí. Já tô mostrando. Esse ponto aqui do mapa... É, são os portões do castelo de strade. Não sei se seria uma boa ideia seguirmos via estrada normal. Pra esse ponto aqui. Talvez... Devessemos desviar o caminho. E passar... Por trás da... Da cachoeira de Tser. Aqui fica a cachoeira de Tser. Ele aponta no mapa pra vocês. Ou podemos sentar os portões, mas... Tenho medo por mim, irmã. Só uma dúvida, Abidão. O castelo é esse aqui? Ou não tá mostrando uma... O castelo é esse aí. O castelo é esse aí. O castelo é tão pequenininho que a gente até nem notou. É que o castelo, se vocês olharem, ele é do tamanho da cidade. Praticamente. É que eu olhava pro... Pro norte, eu não sabia que era exatamente ali. Tão precisando do lado do castelo do cara. Sim. É que é o norte da cidade, né? Sim, sim. E todo mundo achou que ia ser longe, tipo Mordor. Não, não. O castelo... Vocês conseguem ver o castelo da cidade? É, eu consegui ver, é. Ele faz sombra pra cidade. Faz sentido. Eu vou concordar com ele e falar que a partir do momento que a gente deixar os domínios em acampamento, a gente volta a estar em perigo. Acho que... com o mais... com o mais cuidado a gente tomar, é melhor. Contou. Você sabe o caminho alternativo que a gente tá pegando? Não sei o caminho, não conheço. Eu acho que... Você não sabe se a gente consegue cruzar o rio por esse local que você tá falando. Também não sei dizer. É, o rio... Aí vocês olham, o rio passa atrás de vocês ali. Onde vocês estão é meio que uma piscina, né? Que é um... Vocês estão aqui, né? Então, tipo, o rio meio que se abre. Mas vocês percebem? É um rio que tem uma correnteza e ele tem os seus 15 metros de largura, assim, a parte fina do rio, digamos assim, né? Eu pergunto... Eu tive uma ideia muito boa agora. Só que eu tô bêbado. Se a gente fizesse esse daqui, pelo canto do rio e subir pra cidade. Pode ser. É uma opção também. Mas essa área aqui são montanhas. Se vocês verem as setinhas ali, né? Então, vocês vão ter que fazer uma escalada e uma descida nesses montes ali. Deixa eu pensar. Seja pra gente seguir pela borda do rio e até aqui. E daqui a gente pega aqui e sobe. Evitaria a maioria das montanhas, das descidas de montanha seguindo o rio. É uma opção. Podemos tentar. Só temos que ter ciência que provavelmente não chegaremos no Valak um dia. Se vamos fizer acampar, provavelmente no... Mas é ainda mais segura passando por aqui e indo um pouco mais longe. Quanto mais longe de estrada ficamos, acredito que mais seguros estamos. Pelo menos um pouco a mais, né? Nem que seja um pouco. Mas, precisamos decidir o nosso caminho pra seguir viagem amanhã. O que você acha, Allen? Desse caminho aqui. Me preocupa ter que dormir fora da cidade. Mas, como o Strader era capaz de atacar as pessoas até mesmo em Varovia, não acho que dormir em Valak realmente nos deixará muito mais seguros. Acho que podemos seguir a sua ideia. E fora que estar perto da água ajuda bastante pra... Sim, sim. ... a viagem. E, principalmente, não vamos cometer o erro de deixar apenas uma pessoa de vigia em cada um dos turnos. Pode ser uma boa. Na real, esquece. A gente não percebeu o cara dormiu da última vez. Esquece. Apaga, apaga. É verdade. Verdade, o Armando ainda acordou e meteu o meco. É, eu e o Paladina a gente não sabe. Deixa quieto. Peraí, a gente tem tudo que a gente precisa pra acampar. Caso a gente faça. Sim, a gente tem Kit Aventureiro. Kit Aventureiro. Tá perfeito. Cara, eu vou dormir cedo que eu tô só o pó da gaita. Eu também. Eu só vou comer alguma coisa e já vou. Vocês estão falando isso em game ou off game? Só pra eu entender. Em game. Em game. É, também o que me é na dúvida. Eu já tô caído lá no filme. Em game. Eu vou ignorar a galera que tá muito louca, que não faz diferença nenhuma. Eu só vou falar com o Paladina e não falar que o Colô me retira mais cedo. durante a noite? É, o pessoal que quer dormir vocês conversam ali com a com o Izan e com a Seranza. Vocês vêm com eles e eles arrumam pra vocês lugares numa barraca pra vocês ficarem. Vocês montam o acampamentozinho de vocês do lado deles ali no estado. e, cara, é tranquilo. Quem foi dormir pode descansar. Alguém vai querer ficar fazendo guarda ou...? Não, mas eu queria ver com o Izan se ele tem algo. Ele falou, tipo, ah, tem muitas coisas, a gente troca sempre. Então eu queria perguntar com ele se tem algo que eles fizeram. Tipo, ah, tem coisas que vocês também fazem, sabe? Minha ideia. Eu quero sair com um item que, tipo, eu comprei e eles fizeram algo deles, dos Stan. Tem. Nós não somos os maiores fabricantes, mas... Consigo te arrumar alguma coisa. E ele tira do bolso dele um tipo de... Sabe aqueles filtros de sonho? Que é, tipo... Sei, tá ligado. Tá ligado? Ele tem um desses do tamanho de uma mão, assim, mais ou menos. com os seus 10 centímetros de circunferência, assim, pequeno. Olha, isso aqui, isso fui eu que fiz. Protege os nossos sonhos, ele te entrega. É um presente pra um amigo. É grande? Eu consigo costurar, sei lá, na minha roupa? Consegue, pendurar, botar no bolso, é pequeno. Ah, você... Me vem aqui, vou costurar até na minha roupa. Usa de brinco, irmão. Eu faço como se fosse um brasão, sabe? Oi? Eu costuro na roupa como se fosse um brasão, assim. Caramba, no peito. É, tu vê, tipo, tem umas penas, assim, que parecem penas de corvo, circundados, tipo, um... Deixa eu ver se eu acho uma foto do... Ah, ou eu pergunto se dá pra fazer... Dá pra fazer um colar com ele? Dá, um colar. Ótimo. Por favor, coloca o cordão aqui. Vou usar com orgulho. Cara, ele faz, te entrega. Ah, agora você até parece um vistande, fala. Só falta aquela seda ali pra estar na mesma cor que vocês. Quanto é? Eu compro ali, se eu tiver dinheiro. Uma peça de ouro. É caro, mas tá bom. Tu vai comprar seda? Se tiver como enrolar alguma coisa, assim, igual ele. Cara, ele compra, ele te dá um negócio que parece um turbante, assim, que dá pra fazer, sabe, na cabeça, assim, de seda, com uma seda vermelha bem colorida, bem forte. Te dá não, ele te vende, essa daí, né? Que aí é os negócios dele. E aí eu termino de festar com esse negócio na cabeça durante a noite. Beleza. Alguém mais quer fazer algo antes de dormir? Eu vou me banhar no rio. Não tem como fazer alguma coisa? Hum? Não tem como fazer uma coisa. Pra quem quiser olhar, tá lá na stream o apanhador deções, pra quem não sabe o que que é. Boa, boa. Eu espero que sejam bem gay, assim, igual os que tem na pesquisa. Cara, eu não sei qual tu botou, mas... É, é um negócio assim, só que as penas são pretas. Penas de corvo. cara, tu tá bebaço já, né? Não tem mais muito o que fazer. Quem? Vocês passam, então, a noite no acampamento. Vocês dormem, quem fez os negócios, fez. E vocês podem recuperar todos os pontos de vida. Recuperem o HP perdido também, pelo vampiro sanguessuga. Oi, Arthur, tá bem? Como eu durmo menos, depois que eu acordar lá, eu queria ler aquele livro que eu peguei do padre, que é Songs of the Dawn, alguma coisa assim. Começar a ler ele, né, um pouco, aproveitar. Tá, deixa eu só achar aqui onde que tá o livro. Mestre, eu vou me curar do dano necrótico? Sim, pode curar o dano necrótico. Top. A esse ponto, vocês já meio que aprenderam que o dano, esse dano necrótico causado, ele recupera com um bom descanso. Deixa eu só achar o nome do livro. É, Rins to the Dawn, Assim, só deixando preparado, que assim que eu acordar, eu vou preparar as mesmas magias que ela tá preparada aqui. Beleza. Eu queria trocar uma magia minha, uma magia que eu preparei, mas não tem, não sei como eu coloco isso aqui. Cara, ah, como coloca, tu abre a tua ficha e deixa ela aberta. Aí, vai ali no izinho de Compendium e digita o nome da spell que tu quer colocar. Por exemplo, sei lá. Ah, tá, aqui nesse canto. Aí, tu clica, arrasta e solta o dano da ficha. Procura ela ali na spell, tipo, E lá nas spell você tem uma bolinha na frente, que aí tu vai marcar só as que tão que tão selecionadas, no caso, né? Tão preparadas, no caso. É, eu acabei de marcar todas pra ti ali, mas aí só tem que ver a quantidade que tu pode ter de spell. Eu não sei, tem que olhar na regra do Paladino. É quatro, mas tem algumas que já é automaticamente. É, as que é automática, daí pode deixar. Daí é só encontrar a spell ali no Compendium, arrastar e soltar ali dentro. Soltar dentro da tua ficha que ela vai já inserir automaticamente. Eu acho que ela não tem aqui. Aí tem que digitar na mão. Tem que abrir, copiar do outro lugar e colocar. Nem tudo tem no Roll20. Ah, não. Tá de boa. Qual que é? Qual que é a spell? Eu tava pensando em substituir e botar um cerimônia ali, mas é, deixa pra lá. Eu não sei se tem. Spells. Eu acho que não. Ah, não tem. Tem que ir aí digitar ela mesmo. Faz a gente ver. Tranquilo. É, tá. Quem que tava dormindo ali queria ver do livro? Eu, o Berarim. O Berarim. Cara, o livro é um livro, começa a prestar mais atenção nele, é um livro de cânticos ao Deus Sol. São cânticos para se fazer e orações para se fazer ao amanhecer e ao pôr do sol. Esse especificamente é Down, é ao pôr do sol, no caso. Que é agradecendo, são cânticos para agradecer pelo dia, para agradecer o que se teve enquanto o sol vai descansar para o próximo dia, digamos assim. ele não tem nada de mais especial, além de ser um livro religioso mesmo usado para ritos religiosos. Não tem nenhum efeito mágico, nem nada do gênero. Entendi, mas são músicas religiosas também, em formato, assim. É, basicamente sim. Vou dar uma limpada no mapa aqui só para a gente se achar. Eu até aproveito para então, tipo, sei lá, vai que eu encontro uma igreja do deus do sol, alguma coisa, eu tenho como cantar lá. Aquela igreja que vocês estavam ali era uma igreja do Morning Lord, que é o deus da manhã, o deus do sol. Vocês acordam no dia seguinte, alguns mais cedo, outros mais tarde, e vocês já veem, já tem alguém também de pé fazendo algum café da manhã, os Vistanis, cara, eles estão bem, sempre bem animados, conversando, tem comida à vontade para o que vocês quiserem, eles recebem vocês muito bem, dão boa sorte na viagem de vocês, e basicamente é isso aí. Vocês querem se preparar de alguma maneira para a viagem? Sim, e o que a gente tem para escalar, caso seja necessário? Para escalar, vocês têm corda, vocês têm picaretas, mas basicamente para escalar, só corda que vai ajudar vocês. Aqueles pregos de escalada para... Pregos de escalada vocês não têm, a não ser que alguém tenha alguma coisa específica disso na ficha, acho que é Dungeoning Kit. Talvez no Explorer tenha, deixa eu só dar uma olhada. Quem que tem no Explorer Kit aí? Deixa eu ver. Eu tenho... Não, ele tem Turner Speck. o Eldritch é... Eu tenho só Explorer Kit. Eu já redei, eu vou conversar para eles para ver o caminho que a gente vai tomar. Eu não sei, eu estava bebaço. Vec, o Explorer... Tinder Box, Tocha, Racião... O que é Tinder Box? É para fazer fogo. E corda, não, não tem... Tem nada de escalada. Não tem nada de escalada. Especificamente escalada. São morros, não são especificamente montanhas, entendeu? Ah, então beleza. Mas não necessariamente que vai... Todo ponto vai precisar subir, mas vai... Só que como é... Vai se tornando terreno difícil, entendeu? Então vai demorar mais para chegar do que só seguir linha reta na estrada. E vocês têm que atravessar o rio. É, eu tenho que pegar o caminho com... Agora que eu... Agora eu estou mais... Por que a gente não faz esse caminho aqui? Oita, porra, eu tenho que... Não sei como é que eu venho, mas... Mão livre. para... Caminho aqui, assim. Vê, passa por aí. Eu não estou vendo ainda onde tu está... Passa por aqui, assim. Também não estou vendo, não. Ah, tá. Mas nós não... É uma opção também. É, foi aí que eu potei que a gente ia. Qual que é que o... Vai descer o rio. Qual que o... O Hillerby tinha falado? É. Passar por aqui, atravessar o rio aqui na frente. Vamos supor que eu... O Hillerby falou para pegar isso aqui. Que eu não peguei o caminho. Atravessar o rio na frente. Tem travessa aqui onde o rio é menor. Ah, se for por baixo, bora logo ali na... Ali no Pelo Panto. Eu acho que dá para fazer isso aqui, mais ou menos. Daí, você que sabe se dá para passar reto aqui, mas eu duvido que dê. fácil. Para passar reto onde? Ali, onde eu marquei. Pinga, que tu marcou coisa demais. Não, não dá, porque é... Cara, é morro, é bem alto. Ah, então, dá para dar a volta ali. Dá a volta, tem que dar a volta circundando o rio. Não é estrada, então, tipo, vocês vão vão num passo mais lento. Provavelmente, vocês não chegam lá em um dia de viagem. Vão chegar até na metade do caminho, mais ou menos, por aqui assim. Aqui parece um lugar bom para campar, até tem um espacinho ali. Não sei se é espaço suficiente. mas como você pensa para a gente atravessar o rio nadando mesmo? O rio tem uma correnteza forte, né? O rio é fundo e tem uma correnteza constante. Não é extremamente forte. O que parece o menor lugar que tem. Não, o menor lugar dele tem 15 metros de largura. Ah, dang. Tipo, não é um riachinho, sabe? É um rio. É, dá a volta por fora também ali, o caminho que ele propôs. a gente não precisaria atravessar o rio. Só que a gente vai passar mais perto do castelo. Ah, não é tão diferente do caminho que a gente está fazendo já. É, ele faz por aqui e daí emenda por aqui, daí não precisa atravessar nenhum rio. Isso, isso, isso mesmo. Isso mesmo. Beleza? Ai, que medo. seria bom a gente estar protegido por água corrente enquanto a gente vai pra lá? O que é uma água corrente para nos proteger? Vampiros. Eu jogo vampiro na água. Ele não pode nadar, né? Tipo GTA. Vampiros não nadam? Ah, não sei. Já sei, o paladino deixa a água Algumas lendas dizem que é algo perigoso para eles. algumas lendas desequilibriam o sol também. Eu acho que contanto que a gente passe lá de dia, acho que esse aqui não tem sol. Cara, isso é um ponto constante. Ao certo acampamento estamos sempre em perigo. Não tem sol em lugar nenhum. Essa a baróvia, cara, ela é muito escura. É nublado todos os dias é tudo... não tem tipo um dia tranquilo, digamos assim. E aí, decidiu já? Rota? Não? O que vocês esperam? O Smart está ali com vocês? Eu só dei a sugestão. Eu não gostaria de ir pela ponte. Ah, mas é que daí a gente vai ter que atravessar um lago de 15 metros, eu não acho uma boa ideia. só se a gente der a volta no lago inteiro, cara. Mas vai custar mais tempo de viagem. E se a gente der a volta no lago inteiro, compensa mais? Não tem como atravessar a trânsito. E ali por baixo, ó. Pera, de opinião da Irina e do Smart o que eles preferem. Ó, a gente pode ir por aqui, ó. O Smart, ele fala... Cortou. Cortou. O Smart comenta, eu nunca saí muito das áreas de... Não tenho certeza do que... do que nos espera nessas montanhas. Vocês podem ir pelo caminho mais curto e mais arriscado. Por exemplo, o cara tem o caminho mais curto ainda, que é passar, matar a estrade e depois ir pra Valak. Mais curto ainda. Bem, eu acho que... A gente pode ir pelo mais longa e contornar o rio inteiro. Eu olho pro Hilarby e falo... Mas eu acho que... Eu lembro do beijo que ele deu em você. Mas eu acho que... Eu não acho que esse caminho é tão mais longo assim. Isso é mais longo por causa que a gente demora mais pra atravessar aquela parte ali, mas... Sim, mas eu acho que o rio não é a hipótese de atravessar. Acho que talvez a gente dê em contornar ele inteiro. Valeu, Knight. Obrigado por acompanhar a gente aí. Boa noite. É que eu assumi que o rio era menor. Porque é gigante. Não, ele era lago. Vocês dizem vir aqui por baixo, então contornar o lago inteiro aqui embaixo. Esse lago ali embaixo. Cara... A gente não consegue negociar um barco com o pessoal? Cara, eles não... Tem barco ali. Mas vocês não viram nada. Se você contornar ele inteiro, tudo é rio ainda. Não dá pra passar. E um cavalo? Claro que não. É que no meio não é rio não. É que o bagulho do paladino tá tampando. Ah, não é? Não, aqui é só montanha. Mestre, se a gente contornar o rio inteiro a gente demora mais um dia? Cara, vai levar mais um dia. Vai levar pelo menos dois dias de viagem. Até dar a volta inteira e chegar lá. Vamos pela ponte mesmo. Caminho mais perigoso. É, e fora que tem menos risco também. Vai que dá alguma coisa errada botando alguém na água, né? A gente nunca sabe. Vai que dá alguma coisa errada colocando uma donzela do lado do castelo do vampiro. Pode deixar que eu protejo. Já foi mordido duas vezes, né? Oh, já foi uma. Já dá três. Olha só pra você ver. Tudo junto já dá um monte, né? Se vocês juntarem já vão virar um vampiro. Bora então. Vamos iniciar aqui. Quem só fala. Vamos então. Eu chego com o Isan e pergunto se a gente pode levar alguns cavalos. Emprestados, emprestados. Não, não, não. Pera aí. Eu vou ajudar o bárbaro. Pera aí. Eu vou ajudar o bárbaro. Eu falo. A gente vai voltar aqui. A gente só só tem que ir até Valak e depois até o convento. E aí eu vou rolar um persuasion. Cara, pode rolar. 20, 20, 20, 20, 20, 20. Eu acho que só no 20 você conseguiu isso aí. Foto 10. Cara, ele olha pra ti e ele se entende o ponto de vocês, mas os cavalos são nosso ganha-pão. Como é que vamos puxar nossas carruagens? Como é que vamos andar? E como um cavalo ia ajudar vocês seis? Sete? É, o cavalo é um cavalo mágico. É, tipo, o cavalo nos dá um sete. Não, é legal. Eles nos emprestam sete. Infelizmente, não tem como. Não. Tudo bem. Os cavalos fazem parte da nossa família, praticamente. Eu viro as costas triste, mas eu deixo. Não fica triste, amigo. Vocês querem ir pela ponte ou dar a volta no hill? Cada um dar a sua opinião pra gente decidir. Cara, nós temos que dar a volta na ponte. Não é opcional. Não, não é opcional. Mas o problema é que a gente vai levar mais dias. Porra, acho que acabei de fazer uma merda aqui. voltou. Asse o mapa sem querer. Vamos por cima. Rápido, mais de boa. Vocês estão com medo do quê? É só um vampirinho? É só um vampirinho que te mora. Um vampirinho que matou um exército de um mago. Mas era um mago forte. O que é um mago? Nós temos um feiticeiro que é muito melhor que um mago. Que é quase igual um mago, só que melhor, né? E aí, qual vai ser o... Você ainda foi, time. Pela ponte, o caminho do Gork. Bora lá, então. Fechou. Certo. Vocês começam a... Arthur, Arthur. Oi. Ninguém deu moral que eu falei que eu esqueci algo na barraca. Ninguém escutou, cara. Você nem falou, na real. Talvez você falou que eu tenho mutado até. Não ouvi também. Ah, tá. Foi mal. Depois ele vai lá, vou pegar no mago. Mas faz aí o que tu vai buscar na barraca. Já foi? Se ninguém me pediu, eu vou. Mas eu não vou na barraca, eu quero ir lá onde fica a véia. Bora lá? Já vamos. Já vamos nós. Cara, beleza. Tu vai até... Eu bato lá pra entrar. Coisa que ela fica lá. Não lembro se era. Cara, tu entra lá. É uma tenda. Quando tu chega próximo, ela entra. Bom dia. Esqueci o nome dela. Madame Eva. Bom dia, Madame. Em que posso ajudá-lo, Birelin? Sinto que está com dúvidas. Eu sei que nós dois sabemos que eu tirei uma carta. como você pegou ela de volta. Meu filho, algumas coisas são mágicas. Você deveria saber. Um baralho de vidência? Como é que ele poderia mostrar o futuro com uma carta a menos? O baralho se arruma sozinho. O baralho decide as cartas que vai mostrar. talvez você tenha pego a carta que ele iria mostrar. Então ele só pegou ela de volta. Isso vai influenciar algo? Eu não vi que carta. eu acho que não. Espero que não. Eu estou vendo no semblante dela tentando perceber se ela está falando tipo, não sei ou ironicamente, sabe? Ela está tentando ser irônica. Ela está tentando sacanear contigo. Você sabe qual era a carta, né? Sei. e você também sabe. Ixi, era do Dark Lord. Fiquei sem saber. Fiquei olhando pensativo e o caralho. O que será que ela quer dizer com isso? Tem algum conselho para mim? Não roube cartas de velhos. você pode acabar se lascando ou lascando seus amigos. E ela olha para ti e dá uma piscada. Faz um teste de wisdom. Perdi alguma coisa. O famoso faz um teste de wisdom. Cara, se ele cair no charme eu vou dar muita risada. O que aconteceu? Perdi. Cara, beleza. É isso aí. Pode ir embora. Ela não vai contar, vai acontecer alguma coisa que ela não quer contar. O Bardo está perdendo a batalha de papo com a Madame Eva e feio. Obrigado, então. Alguma. O Bardo fala Ok, tchau. Obrigado. E eu mostro o obletinho lá, o cordãozinho que o exame deu. Cara, tu está com um cordãozinho ali, ela só mexe a cabeça, dá um sorriso para ti. E vou embora. Volto com o pessoal. Beleza. Vocês seguem o caminho rio acima. É. A primeira parte é tranquila, tem meio que uma trilha onde os vistanes parecem que passam com seus carros para chegar junto da ponte. Carros? Carragens. Ah. Carrosagens. Carrosagens. Coisas são carros. Carros de boi, carros de boi. São novos, são novos? Pergunte para o mago, ele pode te ajudar com isso. É o nome do cavalo, é carro. Vocês caminham em direção a essa, a ponte até que vocês veem. Da ponte, antes de atravessar, vocês conseguem ter uma visão. Vocês conseguem ver o castelo de estrade bem à frente. Vocês conseguem ver uma rua que sobe circundando essas montanhas, fazendo aqueles S para poder subir mais fácil até chegar no castelo. E ao longe vocês conseguem ver um portão. Vocês estão de frente para essa ponte. É uma ponte de pedra, bem semelhante à ponte que vocês passaram quando saíram da Barovia. Ela passa esse rio, ela deve ter seus 20 metros mais ou menos de ponte. E vocês conseguem ouvir um barulho de cachoeira também caindo bem ao longe. Vocês vão seguir atravessar a ponte e seguir a rota ou vão fazer alguma outra coisa? Eu ainda quero seguir o caminho que eu proposto. Tranquilo, só... perguntando. Só vou botar aqui. Dá para ir... Vou tipo olhando mais de perto para ver se nada aparece. De surpresa, sim. Certo. Eu vou ver se tem alguma orientação estranha. Eu posso... posso sentar... Ah, não. Tem que entrar na batalha para rolar um stealth, né? Não precisa... Cara, vocês estão em um grupo caminhando, assim. Tu não tem muito como se esconder. Eu quero ficar atrás, escondido, rastejando no chão. Esse barulho de porco aí. É um coro. É que já já a gente vai ter que rolar iniciativa, irmão. Vocês, quando saem do acampamento e a música baixa, vocês voltam a perceber também na região ao redor de vocês. As brumas são constantes. Os barulhos de corvos, lobos, esse tipo de criatura, cara, tão constante quanto. Vocês atravessam a ponte, nada acontece. e vocês seguem o caminho em direção oeste pela... O W é oeste, né? W é oeste. Oeste. Seguem o caminho em direção oeste, circundando o rio. Vocês chegam em uma cachoeira muito alta. Essa cachoeira, ela deve ter os seus 20 metros de altura, mais ou menos. Vocês estão subindo o rio e tem um caminho para circundar. É exatamente assim que vocês pingaram. É uma névoa branca se forma baseado com a água da cachoeira que sai e se mistura com aquela névoa constante que tem na área de toda a área de baróvia ali, né? Deixa eu só achar aqui a descrição. Pra quem ficou boiando igual eu, brumas são nevoeiros. Tô louco. Brumas brava, cara. Brumas são nevoeiros. Deixa eu só achar o H aqui. Tipo a tipo a Wiesel. Sim. Não sei se eu contei a vocês, mas eu sou o arco mais sábio do oeste. E vocês conseguem dar a volta e começar a circundar a floresta. Eu vou pedir pra vocês pra gente fazer uns skill checks agora pra ver a velocidade que vocês vão conseguir caminhar por esse terreno. A partir de agora vocês estão fora da estrada. Se torna um terreno mais complicado. Então vocês têm arbustos, vocês têm uma picada, vocês vão ter que subir pedras, descer pedras. Eu queria que cada um escolhesse uma perícia e dissesse como essa perícia vai ajudar na viagem. E daí a gente rola ela. Pode ser qualquer perícia de vocês e de qualquer maneira. Desde que seja criativa e que ajude que faça sentido pra viagem. Beleza, eu começo então. Pode ser. Eu rodo athletics já que a gente tá descendo morro e tudo mais. Certo. Pra poder manter... Tentar manter o ritmo, né? Ok. Beleza, posso ser o próximo? Pode. É sobrevivência pra tomar mais cuidado ver... Como é que fala? Ajudar no caminho. Ok. Eu só queria apontar isso de novo, eu tirei 4 de novo, cara, maldito. Na hora, cara. Ô, Patrick, dá um ctrl-shift-r aí, véi, seu cast parou no... na netoadil. Tá usando... Como é que é uma proxy quando manda o roll ele sempre manda o D4 ao invés de mandar o D20? Foi mal, eu hackei o cantar e mandou errado. É só o próximo? Pode ser? Deixa eu só narrar por enquanto. Ah, ok. O Atléticos, o Patrick vai na frente com o Atléticos dele puxando a fila, caminhando rápido e abrindo caminho, enquanto o Gorak, na sequência, vai... olhando lá, não, por aqui é um pouco melhor, desvia por aqui, usando o survival dele pra observar. Quem é o próximo? Pode ir. Eu. É o doord Atléticos também? É... Diferente, Kavesh. Oh, droga. Não vale repetir. Ok. Ahn... Aí ferrou. É? Então, o próximo sou eu. O próximo sou eu. 15 de Atléticos. Deixa eu antes, deixa eu antes. Não, agora eu, calma aí. Ahn... Ahn... Vai de... Acrobatics então. Chuteu. Beleza, Beleza. O Harkur! Tu vai usar o Acrobatics? Oi? Nossa. Eu fui pulando de árvore em árvore. Literalmente. Garuto! Vai pulando em vão, Garuto! Cara, vocês veem o Kavesh com a agilidade pulando de uma pedra pra outra e... já... mostrando onde é o melhor lugar pra pisar e que vai ser mais rápido pra subir puxando árvore. Tá mostrando o melhor lugar pra pisar se a gente consegue seguir pelas montanhas? Sim, é coletivo, é um... mais pelo outro. Eu consigo usar a persuasão pra convencer o pessoal com o caminho que eu tô indicando, certo? Você quer quebrar nas camadas? Claro! Consegue! Por que não? Meu Deus! Consegue usar a persuasão pra incentivar o teu time na marcha, marchar melhor e conseguir... pode ser, melhor, melhor. Melhor ainda. Ah não, engana o time, é mais da hora. Aí, eu ia bem, cara, eu ia bem. Usou a tua persuasão pra incentivar a galera e dar essa ajuda pra todo mundo. Não, vamos lá, por aqui, me escuta, não sei o que. Mas, tá dando certo. Eu quero ajudar o Eldritch indo com performance. Aí, de vez em quando, vai falando, eu vou ajudando, metendo uma musiquinha ali, um... Cara, a viagem de vocês vai ser mais... Talvez seja mais animada. Vamos ver o que essa performance do Armando aí. O tempo passa mais rápido, né? Se ele começar a cantar agora... pode rolar, vira aí. Se ele começar a cantar mal, dobra o tempo que demora. Então, que o cheque coletivo? Rola o quê? Desculpa. Rola aí, Beirarim. Então, foi assim, o melhor performance do mundo. Tá, então eu vou. Deixa eu ver. Um, três, quatro. Tem que pensar que quatro é um crítico pra mim. Allen. Eu acho que só falta você. Como é que você vai ajudar o grupo nessa... Eu vou rolar um intimidation que eu vou brigar com todo mundo, falar que eles estão muito descuidados e a gente tá em terreno perigoso. Que é pra todos prestarem atenção e pararem de brincar. Fala pra não pisar perto da água. Cara, o caminho de vocês nesse Morro Acima segue até que, bem, não tá maximizado, não foi o melhor possível. Cara, sabe o que é pior? Eu ia deixar por último que eu ia usar o Perception, mas na hora que eu... Ué, a noite começou a animar o pessoal e eu não pude te perder. Não, tá bom, tá certo. E vocês caminham? Vocês caminham por aproximadamente, cara, vocês saíram oito da manhã até na metade final da tarde caminhando, circundando o rio. Vocês conseguem chegar aproximadamente aqui. Meu Deus, travou tudo aqui. Nessa caminhada de vocês. Quando o sol começa a se pôr. O que que vocês querem fazer? Tocar caminhando durante a noite ou parar e descansar. Parar e descansar. É o melhor lugar que tem pra gente poder montar um acampamentinho mais tranquilo com mais espaço e tudo mais. Sim. Aparentemente. Eu consigo verificar se aqui é um lugar bom pra ficar, se não tem rastros de animais ou coisa do tipo que são perigosos. Rola um survival. Abaixado. Isso. Cheirando o chão. Eu acho que tem algumas folhas cheiro. Nada. O bom é que tem a floresta aqui, né? Tampando a visão. Essa área aqui. Eu fiz exatamente pra ver. Da onde vocês estão, vocês conseguem ver o castelo, tá? O castelo fica em cima de um morro. Tipo, lá da vila você consegue. Ele é alto. Mas ele tá bem longe. É porque ele tá baixo, né? Tipo, ele tá bem longe. Ele tá bem longe mesmo. Assim, bem longe. Não tá longe. É, longe. É, deixa eu ver aqui. Mário, tu olhando em volta e tal, tu não encontra nada de rastros. Nenhum tipo de rastro de animal, nem nada do tipo. Eu tô ouvindo? Mas vocês ouvem. O livro de lobos é constante na região. Ok. Eu vou tentar procurar galho pra uma folherinha. Certo. Cria fogueiras. É, acho desnecessário. Não, ele cria fogueiras do nada. Realmente. Já procurei os galhos, já. Na verdade, ele cria fogueiras, nossa, eu tinha até que acreditar. Ele tem um spell que chama bonfire. Cadê a cadeira? Mas bonfire é concentration. Lembra disso. Não, é só da... Tu não pode dormir enquanto estiver caçando bonfire. Compensa ele dar o fire blow Mas pra acender não tem problema. Pra acender é tranquilo. A estratégia é ele coloca a bonfire dele e a gente coloca a nossa bonfire por cima e a bonfire acende a bonfire de cima e daí... Isso, eu inicio o fogo e aí vocês alimentam ele. Sucesso. E daí a gente deixa a cadeira que a gente trouxe até aqui, ali. Ah, cara, tu prepara um acampamento? Olha, topzera. Digno de... Como é que chama? Digno de filme, assim. Acha os tronquinhos. Essa área que vocês estão não é uma área muito cheia de árvores. Ela é uma área mais... de mais arbustos e mais baixos, assim, sabe? Não é tão... árvores tão grandes. Só arrumar um negócio aqui. Mas é tranquilo, vocês conseguem montar acampamento. Vocês montam uma... um circulozinho em redor de uma fogueira, assim, bem... bem organizado, bem certinho. e tudo parece que corre bem. Como vocês vão descansar? Como vocês vão se organizar para fazer essas guardas? Fazer guarda? Eu... Eu viro para a galera e falo, ó, nós estamos em seis. Poderíamos fazer... Ouvidades. Poderíamos fazer... Agora eu rolo. Turnos de dois em dois para não ficar sozinho. Eu vou começar. Ótima ideia, Bárbaro. Uma acordou a outra. Eu vou com o Bárbaro. Eu vou com o Paladino, então. Pega o primeiro turno. Beleza. Eu vou com o Elfo no final do episódio. Me fudeu. Eu vou ficar com qual turno? Você ficou com o segundo. Não, eu vou ficar com o segundo, ok. Antes de dormir, enquanto a gente está ali e tal, decidiu, ah, beleza, eu vou ficar com o segundo. Eu quero deixar a inspiração Bardica nos dois do primeiro turno. Na verdade, vamos fazer o seguinte. Deixa eu pegar o segundo. Eu tenho um mau pressentimento. Você tem um pressentimento aqui. Ô, Bárbaro, vamos ao seu primeiro turno. Sem problema. Ah, não, esquece. Eu vou ficar com o Bárbaro. Fica só dez minutos. Enquanto a gente está acampando, eu queria conversar com a Irina e o irmão dela, com o Smark e perguntar para ele se eles sabem de onde surgiu esse interesse do vampiro. O Smark olha meio cabisbaixo, a gente não sabe exatamente porquê, mas o vampiro diz que sempre amou, que ela é o amor da vida dele, que ela não tem como se esconder dele. parece que ele já tinha uma paixão prévia pela minha irmã, eu não sei explicar, porque ele apareceu há pouco tempo, não faz sentido para mim, ela nunca sei lá. É estranho. Vou perguntar então, se eu disse que ele apareceu há pouco tempo, quanto tempo? na nossa casa, ele começou a persegui-la de uns dois anos para cá. Entendi. Ele sempre foi muito presente na região, ele sempre incomodou muito por todos os lados e fez as maldades deles, os terrorismos deles, mas recentemente ele meio que parece que está obcecado. E é comum, vocês já ouviram outras histórias dele atacando jovens mulheres pela região? Sim, várias já desapareceram, várias parecem que, mas normalmente ele simplesmente as mortes e as levam para o castelo, com o Mirma ele está é diferente, ele parece que tem um apreço por ela, parece que tem um, chega a ser bizarro, sentimento, como é que um monstro daquele pode ter sentimento? E por que vocês não gostam dos Vistanis? Os Vistanis dizem que são aliados do Strad, dizem que eles são enviados do Strad, são sobre capachos dele, por isso não nos aproximamos muito deles, não que tenham feito alguma coisa para mim, ele só tranquilo, entendi, só meio que isso aí, bora começar as vigílias então, beleza? deixa eu preparar aqui, não quer o primeiro mesmo? trocou agora vai ser o bardo e o clérigo? não, a gente quer os últimos, o bárbaro e o ralf vai ser o bárbaro e o clérigo, eu falei errado, e o anão e o barack. tá, os dois primeiros então, rola em investigação, ou um com vantagem ou os dois, cada um rola uma vez, vocês estão se ajudando. você tem quantas? você tem quantas? é, percepção, desculpa, não investigação. vamos rolar, quer rolar com vantagem ou como? você tem quantas de percepção? eu tenho três. três? é, eu também tenho três, rola o seu com vantagem, fiquei mais seguro. rola o primeiro então. 10. ou, será que? ou, será que não? 20. pera. 10. a percepção é 10. cara, vocês caem na noite, tu dá uma olhada em volta e não percebe nada. a primeira coisa que tu sente, vocês dois sentem, é que começa a esfriar muito rápido. essa área com essas brumas começa a ficar muito fria. tipo, parece que, cara, muito frio. e vocês escutam os barulhos de lobo, vocês escutam os corvos, mas nada mais chama a atenção de vocês. vocês passam... os animais, não conseguem ver nada, começa a ficar muito escuro e essa névoa que cai, né, que é constante, meio que, cara, a visão de vocês é, vocês não conseguem ver em volta ali, quem tem visão noturna e tal, mas, cara, não, mesmo com uma fogueira assim, não muito mais longe do que a região que vocês estão. e eu vi nada mais também do que... não tem nada perto, né, algum animalzinho pequeno, nada. cara, nenhum tipo de animal pequeno aparece por perto. Então, só vamos esperar, né, até chegar o... um bicho sem ser um animal e olhar por... em volta, sem sair perto do grupo. Cara, tu não... na escuridão da noite, tu não percebe nada. Eu consigo... rolar sobrevivência pra ver se tem alguma coisa de incomum, além da névoa? Consegue, pode rolar. Eu cliquei pra rolar, mas não foi. é, o ouvinte às vezes tá... tá vacaleando um pouco. Sim. Cara, não percebe nada. Esqueceu de se abaixar. Tem que me abaixar, velho. Mesmo estando perto do chão, eu tenho que me abaixar. Bola fora, hein, mano. Bola fora, bola fora. E aí, então, só vamos esperar chegar o próximo... até chegar a hora do próximo. Quem são os próximos dois? Eu e... E eu. palete no feiticeiro. Pegue esse som de fundo. Rola a percepção. O que aconteceu de percepção aí? ou cada um rola uma ou com vantagem. Percepção, eu tenho zero. Tá, eu ajudo o Alan. Rola aí com vantagem. Alan, vocês, cara, a noite é fria e vocês não percebem nada. Eu uso o Divine Sense, eu uso o Divine Sense, cara. Divine Sense? É. Cara, nada. Porém, só um pouquinho. porém, uma coisa acontece. Here we go. here's Johnny. Here's Johnny. Here's Johnny. Here's Johnny. é monstro. Entendi. Cara, vocês não perceberam chegando. Mas o Bardo começou a tocar uma música. Mas próximo de vocês, Lobos. Muitos lobos. Estavam espreitando o acampamento. Meu Deus. Eles vieram circulando o acampamento devagar. Não ter um... Mas ninguém conseguiu perceber a aproximação deles. Eles vão fazer um ataque. de surpresa. Em todo mundo que tá ali. Inclusive, deixa eu só fazer uma... Esse aqui vai ser aqui, tá? Que coincidência. Atacou apenas aventureiros. Eu acho que foi eles. Deixa eu só... Vamos abrir aqui. Tirar a ficha. Então, vamos começar pelo... Eu nem rolei a iniciativa. Exatamente. Porque vocês não percebem. É surpresa. A gente não percebeu. É surpresa. É percebeu só a mordida do cangote. Deixa eu só baixar a minha música um pouquinho aqui. Só lembrando que todo mundo full, tá? Tá todo mundo full. Full-dido. Bom, você disse que todo mundo estava full, né? É, depois desse turno... Ah, eu recuperei um dado de vida, né? Cortei do mundo. Tereirinho. Uma mordida em você. Dez, pega. Ah, eu tenho... Acho que não, né? Não. Eldrish. Uma mordida em você. Nossa! Comeu. Cinco mais dois? Engoliu, ele engoliu o Huffling. Tô vivo ainda. Cinco mais oito. Eu olho de longe. Faz um teste de força. Ah, justo que eu tenho negativo. Quero ver se não virou... Dá passeio atletismo, é... Não, é saving throw de força. Ele te mordeu e tá te segurando. Cara, tu tá a prone. Tá preso na frente dele. Olha o... Ralflingu morrendo. Eu. 11 pega, né? 21 pega, né? 21 pega, fácil. Cara, 6 de dano. 11 de dano. Jesus. Os lobos é mais forte que os ghoul, mano. Fala, hein? 10 pega. Não, 15. Beleza. Nosso amigo anão. 20 pega. Perda. 8 de piercing. E não... Tá mudado. Anão nunca decepciona, né, cara? Não, ele tem que... E não cai. E o paladino. 22. Mais 6 de piercing. Caraca. Eu acho que ele tá roubando esses dados, hein? Acho que ele colocou um... Eu vou limpar o... A turn order. E... Pode rolar a iniciativa agora. Cara, vocês... Tavam prestando atenção, mas não conseguiram perceber a chegada dos lobos. Eles chegaram... Espreitando e descendo pelos... Pelos cantinhos e atacaram todos ao mesmo tempo. Como uma matilha... Funciona. Aqui eu vou rolar os meus. Como sempre, né? Tira um, tira um pela... Ainda bem que o meu é o segundo. Cadê o 19? É o do beirarinho. Caraca, mano. Alguém ficou fora? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todo mundo transitou. Boa, tamo aprendendo, hein? Vai dar boa. Falta com os NPC. Opa, bem lembrado. Bem lembrado. Eles estão também. Mas eles não estão dormindo? Eles acordaram. Acordar com o meu griteiro que eu tô preso na boca do topo. Eu acho que o Kvesh... O Kvesh tem que aproveitar e salvar o feiticeiro aí que vai tomar uma porrada. O primeiro é a dica, Kvesh. Ok. Na hora que eu levo a mordida, eu levanto, dou uma olhada em volta. Cara, já levanto acordando com o lobo em cima de ti. Em cima de mim, é. Eu dou uma olhada rápida e dou uma olhada em volta. Eu vejo que o nosso pequeno jovem está sendo mordido pela metade. Está sendo mordido, com certeza. Na hora eu entro o Fúria. Tá. Deixa eu ativar aqui. Viro pro lobo e dou um ataque. Qual lobo? O da minha frente. Beleza. Isso. Ah, tá. E eu sei comida. Então vai ativar o modo Fúria, né? Não foi pra me salvar. Só pra ter raio. Você vai primeiro que ele ainda. Pode correr. Não posso, tô preso. É, tá. Grappold. Não, relaxa, relaxa. Eu posso me... Atacar ele, sei lá. Eu vou fazer o teste. Se você quiser, o bárbaro, eu posso cuidar dos dois lobos. Na verdade, ninguém pode... Ninguém precisa fazer o teste, tá? Porque tá todo mundo deitado já. Ou seja, estão prone. É, eu dou um ataque. No lobo. Tá bom. Pode ir rolar. Acho que não foi. 20 pega. Cara, foi um senhor ataque. Diz que esse lobo morreu. Deu 16. Cara, não matou o lobo, mas foi um senhor ataque. Caraca. É o Smark. Ele levanta. Vai gastar metade do movimento pra levantar. Ele vê o Bererim em perigo, mas ele vai... socorrer a irmã. Ai, irmã, não tem ninguém! Ele vai vir pra cá. Ah, esse perigo tá foda, hein? E vai atacar esse lobo do... Do Rio Brain. Meu Deus, meu ouvinte ficou loucão. 14, eu não sei se acerta. 14 é certo. Cara, ele dá... Tô dando nesse lobo. É o lobo 19, que é o do... Dererim. Dererim, ele vai te morder, e é com vantagem porque ele tem um lobo perto dele, tá? Porra... Caralho, velho... 11, pega. Eu já tô em pé? Sim, no susto, vocês já levantam. Sério. Mas pra mover, vai gastar... Não, tá deitado. Metade do movimento pra levantar. Não, se eu tenho... Se eu tenho bônus de destreza, não. Não, se eu tenho bônus. Se eu tenho bônus, se eu tenho bônus. Mano, pegou! Rolê pro lado. Gorak. Eu... Eu... O lobo me mordeu, mas eu vejo o Elda aqui em perigo. Eu pego o meu martelo com as duas mãos. Tá. E porrada nesse filho da puta. Ataque de oportunidade em ti. Ah, é verdade. Ele errou? Ele ainda errou. Chupa! Nossa, duplo... Dois! Duplo falha crítica. Eu acho que o globo dele ia se morder a língua. Sei, ele... Ele virou da uma vez... Ele ia me soltar, eu. Ele mordeu o rabo. Ele não consegue chegar aí. Peraí, peraí. Gorak, tu não consegue chegar aí. Não consigo, peraí. Não, porque tu só consegue me mover metade. Eu tô deitado. Vou gastar metade. Então tu é um, dois... Tu consegue vir até aqui, no máximo. Onde tu soltei ele. Não considerem a seta, tá? Não consegui fazer esse mapa ficar certo a tempo, então... Beleza. Pera. Ah, eu posso fazer, então. Eu... O lobo é considerado um monstro, né? Não, acho que é fera. Mas eu posso... Pera. A minha magia, eu acho que pega nele. É possível. Deixa eu só dar uma lidinha nela aqui certinho. Pra ver se ele vai pegar mesmo. Comando. Eu sei pra onde é uma palavra. Ah, não. Não, ele não entende nenhum idioma. Que vagabundo. Bom, então eu vou soltar... Uma magia aqui muito poderosa. Thunder Raid. Eu acho que alcança nele. A escala desse mapa tá errada? Tá. Tá, tá errada a escala desse mapa. Considere a cada quadrado cinco feats. Teste de constituição. Tá, tá tudo errado. Reduzi o dano a metade, eu acho. Treze. Ah, aqui em cima. Passou. Então ele toma quatro. Beleza. Mais alguma coisa? Não, não. Desculpa. Eu... Eu... Allen, é o teu. Here we go. Nove. Não, é vinte porque é com vantagem, tá do lado do outro. Cara, treze de dano piercing. Jesus amado. Como tu já tá caído, não precisa... Tu já tá deitado. Beirarim, sua vez. Ha! Thunder Wave nesses dois aqui. Vai lá, pode rolar. Caraca, Thunder Wave também. Eu vou... Gorak, eu não fiz a Thunder Wave, eu não fiz a resistência do outro, tá? Fiz só de um. Vou fazer o primeiro do Gorak. O dele também pega nos dois. Ah, mas ele vai pegar nos dois também? Sim, é Kubik. Agora que eu... O Sard também, então. Tá, quanto que eu tô descer? Só link ali, ela... Bererim. Ah, tá. O meu treze. O treze também? Beleza. Vou rolar os dois testes. Confiou o meu ataque. Quinze passa. E dez não passa. Quanto que foi dano? Três, sete, então. Sete. Três. E os dois tomou quatro também do... Sim, já... Cara, vocês vão dando dano neles. Eles... Se afasta eles também. Dois quadradinhos. Eles movem? Move. Dez pitch away. Acho que tu mirou aqui, né? Pra pegar nos dois. Beleza. Salvei o Eldritch. Allen. 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 Ah, vou não, eu tô preso ainda. Não, não, tu não tá preso. Tá deitado só. É prone. Quando eu preciso rodar. Allen. Já tomou um ataque do lobo na tua frente aí. Dois, na verdade. Tá, é... Vou castar a Burning Hands nesses dois lobos que estão na minha frente aqui. Beleza. A Duny and Coney. O que que eles fazem de teste? É, acho que é destreza, deixa eu só confirmar. Burning Hands, Dexterity. Tá, de baixo pra cima o primeiro de baixo. Passou. Caraca. O segundo. Não passou. É. Rolou o dano? Ah, o dano já é 10, né? Deixa eu ver se ele coloca os D6 aqui. É, já é 10. D3, D6. Um toma metade, o outro toma completo. Cara, o lobo de cima tá machucado. Esse ali. Eldritch, tua vez. Tá, eu me levanto. Não matou o do Mario? Pra trás do Gorak. Não matou o caralho. Pra trás do Gorak aqui, me movo. E vou atacar com o meu arco esse lobo aqui, ó. Beleza. Na verdade, eu tô embaixo das pernas do Gorak. Tá. Mas é que o Gorak é um anão, né? Mas anão é tamanho médio, então... Eu tenho 1,50. E perna curta. É, eu não sei se conta. Tranquilo, mecanicamente conta. Pode ir. É. Mecanicamente conta, mas... Eu sou um... Eu vou atacar esse aqui, né? Isso. Não pega. Cara, 10 não pega. E vou me esconder ali atrás dele. Tá bom. Como é bônus action. Cara, esse lobo aqui... Vai atacar a Irina. Tá, e daí justa meio que atacar ela. Fica aí, puto. Então não vai arredondar não, amigo. Cara, ele erra. Ou não. Erra. O 8. É o do... Hillbrain. 18. Pega? Não, né? Cara, ele tenta se atacar e erra também. Caralho, o 8 não pega. Acho que tem 19. E aí tu... Hillbrain, quer dizer. Opa, meu turno? Eu jogo? Eu que joga. É... Eu vou... Usar uma magia. Tá. Eu vou usar o bless. Ok. E eu vou usar no... No... Caramba. Não consigo ler o nome desse personagem. Ah, tá. No Kaveshi. No... Deixa eu ver quem mais tá na linha aqui de... Ordem de ataque. Ah, tem que tá de boa. No Kaveshi. No Gorak. E no Berarim. O que que o bless faz mesmo? Vocês rolam mais um D4. Quando forem fazer algum save and throw. Ou algum ataque. Enquanto... Ele tiver com a concentração da magia. Eu vou botar aqui uma marquinha só pra eu lembrar da concentração. Se tomar dano, tem que fazer um teste de... De C10. De Constitution. Isso é bônus ou action? É... Action. Beleza? Ah, a ideia é eu manter minha posição. Beleza. Nada muda. Na verdade, deixa eu pensar. Eu acho que eu vou me posicionar dessa forma aqui. Em volta do lobo. Sem sair do alcance dele. Tá. A Elina vai tentar atacar e erra. Lobo 6. Kaveshi. Eu. Mordida, com vantagem. 21. Toma 14. Eu recebo metade. Recebo metade. E como tu já levantou, tu faz um teste de força. Então é com vantagem também por causa do rage. Ok. E com mais 4 no teste de força. E com mais 4. Mais 4 não, é um D4. Bom. Teste de força. É. É, save and throw de força. Passou. Já não precisa nem D4. Só o... Nossa, 13 e 13, hein. Eu tomei quanto mesmo? 14 e 13. 7 de dano. 7. Cara, esse lobo aqui vai vir pra cima de... De ti... Borac. Ai. Deu. 24, pega. 24. Pega. 8 de piercing damage e faz um teste de força. Pega. Mas... Aproveitando que ele me atacou... Tá bom, vai lá. É, rola o teu D4. Um D4, Matheus. Ai, aleluia que eu tenho o meu D4. Cara, tu passou. Não caiu. De nada. Ainda bem, senão eu ia cair junto. Eu vou usar o meu... Qual que é o nome do barulho? Do clérigo? Reação? Reação, é. Reação. Beleza, pode usar. E eu vou usar com... O bagulho que ele já dá 8 de dano. Eu tenho que fazer um teste. Por já dar o máximo. Faça... Manda magia aí. É, só linkar. Mas eu faço um teste ainda, né? Pra não tomar. O teste tem que fazer o teste. Deve ser Dex, provavelmente. Dex 13. Eu queria dizer... Cadê? Eu só preciso ver certinho. Linka aí, apertando o balãozinho que aparece pra nós. Não, mas não tá colocado aqui no meu... Ou tá? Temos que botar, então. Porque não é uma magia. O negócio do clérigo... É que ele fica na página da frente daí, né? O de clérigo. Característica e traço? Ah... É. Deixa eu achar aqui. Inglês eu não vou dizer nada. War of the Trom. É, isso aqui mesmo. War of the Trom Destructive War. Dando o máximo. Ele faz um teste de destreza. Destreza. Para o que parece aqui é a destreza. Action to Caus. Crisis. Make a Dex. Dez sete. Dez sete? Mas isso daí é um ataque ro? O que é isso aí? É um save, é um reflection dele, ele pode fazer três vezes pro long rest, e o clérico da coisa ele também pode jogar um roll dele pro máximo. É, eu joguei pro máximo, pera, mas daí como que eu sei quanto que é pra ele passar? É 13, é o teu DC, não passou, pode rolar que ele toma metade, é 16 de dano que eu já aumentei pro máximo, então... Tomou 8, cara, dá 8 de dano nele. É o Smark, o Smark vendo o lobo atacar a Irina, ele vai sair do range do outro lobo e vai atacar ele, primeiro ataque de importância de Smark, 12 erra, e agora o Smark vai atacar o lobo, 7 erra também, ele tem dois ataques. 21 acerto. Beleza. Kaves, acho que eu te pulei, né? Acho que sim, eu era 20. Então vai lá. Quando os lobos estão juntos ele já tá com... Com vantagem. Com vantagem, né? Sim. Então o ataque é descuidado com o lobo na minha frente. Beleza. Cadê, cadê, cadê? Cadê, cadê, cadê? 23. 8 de dano. Caralho. Acho que não sai a diferença se vão mais 4 no ataque roll, né? É, esse ainda vai precisar. Cara, o lobo não morreu, mas ele tá bem machucado. Tipo, bem machucado. E acaba o turno, não tenho ação. Tá, é esse aqui. Ele vai pular aqui. Esse aqui que tomou dano, esse aqui tá bem machucado. Caralho, mano, meu Deus do céu, o lobo é um tanque. Caralho, eles são grandes. É, o feiticeiro morreu, gente. Desculpa. Não se eu puder... Como é que era? Ctrl, Shift, Z? Não. Caramba, o que aconteceu? Só pra mostrar a imagem do lobo. É que esse não é um lobo comum. Esse é um lobo pintado de vermelho. É um Dire Wolf. Tá, deixa eu só ver o que é o 19. Beleza, ele vai morder o Beirarim. 14, pega? Pega. Cara, 10 de dano piercing. E faz um teste de força. Pra não cair. Cara, caiu. Nenhum D4 resolve ajuda ali? Não. Nossa. Não vai... Não adianta nem rolar. Vou pegar uma rasteira nele. Talvez. Tem um lobo na tua frente machucado. Machucado. Ele tá machucado já. Se eu... Se eu usasse outro Thunder Raise aqui, pegaria nos dois? Não, porque é 5 feet cubic, né? 10 feet cubic. Então são esses quatro... Se você vir aqui, eu acho que você consegue. Não, é que ele consegue botar onde ele quiser, ou... É que só pega quatro quadrados. Então, mas ele vem aqui, ó. E direção pra cá? É, cubiquinho. Nunca pega os quatro quadrados. Ah, tá. É quatro quadrados. Eu vou atacar, então, o da minha frente. Ficaracone. Duas mãos segurando o bagulho. Tá, tá. Duas mãos. Tu tá sem escudo, então. É. Você abaixa. Pode fazer, mas perde o escudo. Perde o efeito do escudo. Na verdade, eu tava lendo lá que pra você tirar o escudo, você perde uma ação inteira. Perde uma ação inteira? Perde uma ação inteira? Uhum. Ah, então deixa aqui, eu vou atacar com uma mão mesmo. Se for mal aí... Mas o ataque tem erro do mesmo jeito. Mas se você não for andar, não dá pra você atacar ainda? Como? Oi? Ah não, não dá, esquece. Não, então, eu errei. Vamos falar que eu errei o ataque, mas... Beleza. Mais alguma coisa? Eu consigo gastar a minha magia de arma espiritual? Pode usar. Se for bônus action, pode usar. Ela disse que aqui é bônus action. Ok, então pode usar, sem problema. Pode usar. Ah, eu não coloquei o bagulho. Então... Bora usar ela também, né? Só tirar ele aqui. Não é. Vou achar disso. Vai passar com ela, né? Vamos ver aqui. Ela também se beneficia do Blast. Do Blast não. Ela não sofre efeito de nada. Deixa eu ver certinho. Beleza. Tu sumona ela e ela ataca. 13 de dano, cara. Ela acerta. Esse lobo tá bem machucado. Também. Acabando aqui. E é o 16. Allen. Allen Allen. Não é o Beirarim primeiro? Não. Não. 19. 9. Aqui tá o Beirarim. Não. Alô primeiro. É Allen Allen porque é perigoso, viu? Muito obrigado.